Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a nossa, não é, Pequeno Mandíbula? Cara, com certeza. A vida dele é mais agitada, concorda? É bem mais agitada. Do que a gente, fica aqui. Bem mais, não tenho dúvida nenhuma. De final de semana até viajei, porque normalmente eu nem viajo. Você fez alguma coisa de final de semana? Nada, eu bebi. Você bebeu? Bebi. Então tá bom, então vamos beber hoje, né, Magela? Será? A gente bebe, do meio pra frente a gente bebe, pra não esquecer. É, né, mas eu sei o momento certo de parar, né, bebendo assim quando, dificilmente as pessoas me veem dirigindo um carro, por exemplo, quando eu tô alcoolizado, eu vou bebendo, bebendo, quando eu começo a enxergar eu paro. Essa é a hora de parar, né? Essa é a hora certinha de parar, não tem erro. Mas, ó, antes de falar contigo, Magela, eu queria falar com o pessoal dessa live, Pequeno Mandíbula, como eles participam com perguntas? Cara, é muito fácil, é só mandar seu superchat, os valores já estão fixados no chat da live, então dá uma olhadinha lá no comentário do Inteligência Limitada, pra ver como participar com perguntas, comentários ou fazer o seu jabazão. Lembrando que não dá pra gente ler todas as perguntas, né, a gente seleciona as melhores aqui pra fazer pro convidado. Exatamente, eu peço perdão pras pessoas que eu estou com o movimento da boca meio... Limitado. Limitado, porque eu fiquei o dia inteiro no dentista, então... Olha que inveja. Nossa, foi demais. E é bom que o dentista, é bom que ele... Ele manda você abrir a boca e começa a conversar com você. É? Fica me perguntando um monte de coisa no podcast. Aí minha língua tá toda cortada. E ele encosta o pinto no seu ombro? É, e fica roçando ali, ó. Aí você fica excitado? E fica com aquela luva com cheiro de látex? Dá a impressão que tá com o pinto com uma camisinha na sua boca. É uma sensação muito ruim, não que eu saiba qual é a... Eu ia falar isso. Eu também. Eu não sei fazer essa comparação. É, interessante isso aí. Bem colocado, mandíbula, no bom sentido. Eu não sei como as pessoas chupam o pinto, né? Negócio ruim. É com a boca, geralmente. Não, o gosto ruim daqui, o negócio, eu sei por quê. Ah, você acha o gosto ruim? Aí, mandíbula, tá vendo? A gente vai conversando, o cara vai se... O cara vai se entregando. Vai se entregando aí, ó. É um gosto ruim. Magela, Magela, Magela. Faz tempo que a gente tá tentando trazer aqui, hein, Magela? Pra combinar foi difícil, né? Tá, tá, tá. Mas deu certo. Brincando de esconde, esconde, né? É que você mora longe, mora em... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não, você que mora longe, eu moro perto. Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Mas você não tem... Você não tem aquele sotaque, né? De Belo Horizonte... Estreio. Ó, cerveja, está a joia. O mineiro fala assim, está a joia. Mineiro é bom demais. E eles acham que o mineiro, quando se fala de Minas, eles acham que a gente come pão de queijo de manhã, de tarde, de noite. É pão de queijo e queijo. Não é não, a gente... E bolo, né? Tem umas comidas também, assim, bem leves, né? Em Minas Gerais, tem o feijão tropeiro. Nossa, comida mineira é muito boa. Carne moída com quiabo. Ah, meu Deus do céu, é bom demais. Deu até fome. Ô, Magela, a gente tá conversando e eu sou um cara interesseiro. Eu esqueci de pedir meu presente inútil, que é a primeira coisa que eu peço aqui. Esse é um presente muito inútil, porque é uma bengala. Ah, uma bengala. Uma bengala, eu uso, só que essa aqui, ela realmente, porque o cego tem característica, de vez em quando, dá uns tropeços, cai um buraco, tromba num pocho. Aí, ó, ela tá quebrada. Ixi, ela tá... É uma bengala broxada. É, ela... Ela não trava. Não, ela realmente... Então, aí que não sei onde... Vai pro meu cenário aqui, cara. Beleza, deixa eu colocar amarradinho aqui, ó. Mas você não usa... Você só usa bengala ou você usa cachorro também? Não. Não, não, eu prefiro... Prender o seu dedo aí. Quem não tem cão, caça com gato. Eu prefiro uma gata guia. Então, mas você nunca teve cão guia ou já teve? Não, porque... Não que eu... Tem muitos cegos que se adaptam com cão guia. Ele é treinado muito bem pra auxiliar o cego. Só que eu gosto muito de cachorro. Eu tenho... Era um quarto, morreu um tem um mês. Eu gosto demais do cachorro. Então, eu fico com pena. Porque, às vezes, tem cegos que vão fazer reuniões e, às vezes, fica aí três, quatro, cinco horas e o cachorrinho fica quietinho lá. E é engraçado que, assim, ele tem o arreio, né? Que é a roupa dele. É um negócio muito doido. Enquanto ele tá com aquele arreio, ele tá, tipo, trabalhando direto. Aí você tira o arreio e, quando chega em casa, ele vira um cachorro normal que pula em você, brinca. É. Ele, quando tá... Tá de serviço. É uma coisa automática. A serviço, ele fica ali e fica lá protegendo o ceguinho. Então, tem muitos que tem. Aliás, é caro pra cacete. É mais caro do que um carro. O quê? Um cão guia, mais de 20 mil reais, bicho. Sério? É, mais de 20 mil reais. Caramba! Então, eu fico brincando, né? Que se eu tô com o cão guia aí, tô no meio da avenida, ele... Eu vou sacanecer, cês cegos. Eu vou sair fora. É, tchau. Trouxa. Descubi. Trouxa. Olha, ó, você lembra o Jatobá, a novela América? Lembro. O Marcos Frota. Ele esteve em Belo Horizonte e eu falei, ô Marcos Frota, o seu cão guia da novela, ele deve depois passar por um tratamento psiquiátrico. Eu falei, por quê? Porque o cachorro, de repente, você chega de Marcos Frota, brinca com ele, tá vendo ele. De repente, você chega com a bengala, com o personagem. Aí o cachorro, ô Marcos Frota, esse cara tá me sacaneando. Ele chega me vendo, agora vem de sério. Vai explicar o cachorro. Não dá nem entender nada, né? É, fica sem entender nada. Cara, tá ligado o ar-condicionado aí? Tá? Tá ligado, tá ligado. Nossa, tá quente pra caramba aqui. Tá com calor ou não? Tá bem? É porque, olha só, é o calor humano que eu trouxe para esse estúdio, então tem que colocar um pouco mais frio, viu, mandíbula. Por quê? Porque o nome é mandíbula? É porque você não tá vendo, ele tem uma mandíbula enorme, cara. É? Na verdade, não. Isso aí é invenção, teoria da conspiração e as pessoas acreditaram. Acredite no que eu tô falando. Não, pela sua voz eu estou notando que não, você tem o rosto assim, todo ele uniforme, todo ele proporcional, viu, mandíbula? Obrigado. É que o Vilela é muito sacana. É, obrigado, obrigado. Mas o do cão guia, e quando o cão guia fica cego? Aí ele precisa de um cão guia pro cão guia. É verdade, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? O cão guia vai precisar de um outro. Não, mas o cão ali, ele acaba se adaptando mesmo. O meu cachorro que faleceu, o Totó, nome diferente, né, pra cachorro, Totó. É, Totó. E ele ficou comigo 10 anos, é o Shih Tzu. E o Shih Tzu é uma raça extraordinária, porque ele sabe a hora que você tá carente, sabe a hora que você tá precisando de carinho, sabe quando você tá feliz. E o cachorro, dizem que proporcionalmente, cada ano equivale a 7 anos. Então ele tava com 10, já tava meio idoso. E aí ele faleceu, mas antes de falecer, ele já tava querendo ser meu colega, porque ele ficou cego, né, um dos olhos. Então ele era meio colega meu, o Totózinho. Mas que... Caramba. Não sei se você gosta de cachorro. Eu gosto de cachorro e de gato. É muito legal. E o Shih Tzu é carente demais. Quando morreu o Totó, os dois filhinhos dele, a Nina e o Vitinho, você precisa de ver, não sei, eles se presentem, isso fica mais carente ainda. Fica igual neném, querendo cola o tempo todo. Ah, é? É. Eu tenho aí um... Eu já tive um budogue francês, morreu também. Agora estamos com... Como chama essa raça aí mesmo, da minha mulher aí? Mas você ganha o cachorro grande? Não, é tipo o budogue francês Pug, Pug, que não tem o focinho, sabe? Ele é bem achatadinho, assim. É que nem aqueles... O Piquinês, antigamente? Ah, não lembro. Engraçado, Piquinês. Sou ruim de marca de cachorro. De marca de cachorro. É, Fiat. Fiat. A marca, igual a marca do seu cachorro, é Ford. É. É Ford. Desculpa, meu filho, onde está você? É, inteligência limitada. Você fazia imitação também? No seu show você faz imitação ou não? Não, eventualmente, porque a imitação, ela... Eu acho que por melhor que seja o imitador, tem que fazer curtinho. Fazer muito longo. Então, de repente, quando está surgindo o assunto, aí eu... Aí eu falo alguma coisa, mas sempre curtinho. Não é o meu forte. Forte. As pessoas falam que eu imito bem, tudo assim, mas... Não é seu forte. Não é o meu carro-chefe. Ele que nasceu para isso, né? O cara... É. Cara, muda a voz totalmente, né? É, igual o pessoal do... O que mais é imitado, Silvio Santos, o Gil Gomes, antigamente. É. E o Silvio Santos, ele... São vários Silvio Santos, né? O Silvio Santos, quando ele fazia o troféu em... Estamos agora recebendo aqui o Rogério Vilela, ele que está em 1995, recebe o troféu em imprensa, ele com seus 36 anos de idade. Aí tem o Silvio Santos, agora já está de fé. Nossa, eu vou conversar aqui com... Como é que você... O Bandíbula... O Bandíbula... Você... Eu estou com um problema aqui, parece que eu estou com um problema. O Silvio tem um... Está mais rouco agora. E aí tem uma maneira de falar assim, é... Mas... Eu... Por que que eu falo assim? É porque... É um chiclete que agarrou aqui e eu não consigo tirar. Então, é assim... Parece que está meio bambu, assim. Mas o Silvio, eu tive o privilégio de participar do programa. O jogo das três pistas. Vilela, um negócio muito doido que aconteceu, que o diretor, o Fabiano, ele falou... Magela, vai ser fácil de entrevistar, entrevistar você, porque ele te viu na casa dele, o seu show, Ceguinha Mãe, na Netflix. Eu pensei, gente... O Silvio Santos... O Silvio? Eu não consigo imaginar ele assim no Netflix, né? Eu, mesmo sem enxergar, eu fico vendo assim o Silvio Santos de cueca, deitado no sofá, me assistindo. Comendo um sanduba de mortadela. Que coisa maluca. E aí no dia ele... Olha, eu vi você no programa da Netflix, o seu show, Ceguinha Mãe, gostei muito. Você foi a conta da vida dos cegos, é verdade. E eu pensei, gente, eu vou arrumar uma tremedeira, eu vou ficar muito emocionado. E, ao contrário, eu fiquei super à vontade nesse dia. Poxa, às vezes que eu fui no programa do Jô, nos outros programas do Silvio, eu fiquei super à vontade. Tive o privilégio de dar um abraço nele. E só quando o programa foi pro ar, e as pessoas mandando Twitter pra mim, elogiando, ah, meu filho, desabei a chorar. Poxa, filho. Caiu a ficha no dia que passou no ar, o jogo das três pistas. Eu ganhei do Pedro Manso, e eu devia ter classificado as notas, né, pai? Você ganhou aqui, 100 reais, 100, 200, 300, 400, 600 reais. Foi assim, puxa vida, gente. Não, é... Ô, Vileira, você assistindo na sua casa, já é bacana, é legal. Agora, você ali mesmo, sem o enxergar, o auditório cantando, e ele chegando, e o cara, o Silvio, às vezes, com a idade que ele tá, mais de quatro horas, indireto. Caramba, hein. O Zé Bonitinho, que eu tive o privilégio de trabalhar na escolinha, do barulho. Ele chegava todo velhinho, mas já tudo bem, eu sei o que. Aí, quando tava em cena, senhor, o Gil Gomes, vamos chamar agora, senhor, Zé Bonitinho, Zé Bonitinho, o brigote das mulheres. Levantava, cara, num troço muito doido. E a gente brincava com as meninas, falava assim, ó. Ô, gente, vocês vão com calma, o homem tá velho. A mulher dava cada bundada nele, que ele... Ai! E isso, na escolinha do barulho, depois, quando ele já tava na praça também, mas é isso. Aquela, a dona Bela, da escolinha do professor Raimundo... Dona Bela! A senhora já pegou numa peroga? Ela se julgava no chão e levantava sozinha. E dizem que pra ela chegar, Vilhela, ela chegava quase que carregada. Caramba. Então, é o... É o trabalho, né? O trabalho, ele dá um gás, né? A pessoa se sente viva, né? Sabe que tá fazendo bem pra um monte de gente. É um negócio inacreditável, bicho. É muito doido. É quem trabalha com arte, eu acho que a gente vai trabalhar até o final da vida, né? Você não acha, não? Acho que não tem aposentadoria pra gente, né? Não, você vê aí o... Aquele que fez o... Te dou o maior rapório. Ele faleceu quase que trabalhando. É verdade. Práximamente 80 anos de... Dublador, bom pra cara. Não, e quando a pessoa para de trabalhar, ela adoece. Eu também acho. Não é? É o trabalho da gente. A gente falta. Viu na pandemia como foi difícil, né? Pra gente. É. Eu fiquei apavorado, mas graças a Deus. Se virou, né? Graças a Deus, eu acho que o meu livro que eu escrevi em plena pandemia, eu imaginei que ia sair... Esse daqui, ó? 100 páginas. Ó, tá aqui. Mostra aí, ó. Aí, ó. Um Cego de Olho no Futuro. Vilela, eu pensei que eu ia custar fazer 100 páginas. Tá com quase 300 páginas. Caramba. Como você fez? Você ia editando pra alguém escrever? Não, não. Eu, através de um programa de voz, no computador, eu mesmo escrevo. E o comando de voz, a voz vai lendo aquilo que eu tô digitando. Como tem muito problema de erro de português, formatação. Aí, eu mandava pra um amigo, eu tive até sorte, Ana Cláudia Rezende, que ela me conhece há 30 anos, e ela tem doutorado em português, essa coisa toda, né? E aí, ela foi corrigindo pra mim, corrigindo, corrigindo, corrigindo. Em sete meses, são quase 300 páginas. Extremamente motivacional, engraçado. Ó, o Vilelo Cego, há 60 anos, é completamente diferente do Cego de agora. Por quê? O Cego agora tá extremamente tecnológico, independente. Antigamente, o Cego era visto como pedidor de esmola. Ah, tem um ceguinho na esquina. Tá sabendo que ele tá pedindo esmola. Um aleijado. Então, assim, e eu sou de uma família de oito irmãos, sendo cinco cegos. E ainda o problema é que o meu pai, ele tinha uma venda. Ele vendia bebida e consumia bebida. E antigamente, eu acho que a bebida tinha um... Era mais forte, talvez. E aí, cara, ele falava coisas muito fortes. Antes de eu nascer, eu fiquei sabendo. E eu fiquei muito triste que eu fiquei sabendo que ele chegou a agredir. Uma vez a minha mãe, internaram ele numa clínica psiquiátrica em Belo Horizonte. Aí eu nasci e... Mas ele agrediu quando ela tava grávida? Não, não, não. Eu agredi, eu não sei que tipo de agressão, como é que ficou tudo assim. Só sei que depois que eu nasci, eu absorvia muito que eu sou o irmão mais novo. E aí, ele chegava da venda e ficava xingando, falando mal da comida. Isso acontece no Brasil inteiro, mas foi muito trabalhador, muito trabalhador. E talvez por uma questão de educação. Ele não deve ter recebido carinho e não soube passar carinho. Mas foi realmente muito trabalhador. Mas o machismo imperava. A mamãe ficava só em casa, cuidando da gente. E ele era muito festejo, sanfoneiro. Ele ia pra gandaia e a minha mãe ficava em casa. Às vezes, festa junina, né? Aquelas calças todas remendadas atrás. E a mamãe ficava costurando enquanto ele ia pra gandaia e deixava ela lá. A mamãe foi uma heroína. Nossa Senhora. Então, agora no final, assim, dessa triste pandemia, esse livro tá saindo na hora certa. É um ótimo presente pros empresários, dar pros seus funcionários. Porque eu conto de uma maneira muito engraçada. Quando eu vendia loteria, as táticas que eu fazia pra vender, em vez de uma tirinha por tirinha, eu vendia um bilhete inteiro. Quando eu trabalhava na loja, eu também fazia diferente. Em vez de ficar na porta de loja, igual a maioria faz. E esses vendedores de loja, o locutor, fala aquela voz impostada, né? Pra ficar bonito. Olha, nós estamos chegando, gente. Olha o preço excelente aqui. Olha a dona de casa, vamos chegando. Eu não, falava natural e eu fazia imitação. Ficava no fundo, escondido, imitando Zacarias. Olha, não seja atrapalhão. Venha comprar e economizar. Aí eu ficava fazendo essas imitações. E era o diferente. É você sempre sobressair, se reinventando e usando de criatividade, que eu tenho certeza. Você fazendo bem. Igual, o meu sonho era ser radialista. Eu chegava numa rádio, eles achavam que eu tava pedindo esmola, que eu tava vendendo rifa. Mas nunca... Pô, mas você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Mas eu falo é com a boca. Não dá pra entender, né? É, então... Mas aí eu fui persistente. Alguém vai acreditar em mim, como surgiu o meu padrinho, o maior nome do rádio em Minas Gerais, Aldair Pinto. Quando muitos tinham esse preconceito, ele fez uma enquete da data de fundação do café, que patrocinava o programa, eu liguei pra fábrica e ele esqueceu de falar. Se alguém ligar, não fala. Aí eu fui no programa e ele falou o que eu fazia. Eu falo, trabalho em loja, faço imitação. Ele pediu pra eu imitar, conta piada, e no ar, sem combinar nada. Se você conseguir patrocinador, você vai apresentar o programa comigo. O quê? Aí, cara... Sem avisar, ele falou isso no ar? É, porque a maioria dos locutores não tem autonomia... Por exemplo, o locutor convida um cara pra participar. Beleza. Ele gostou, mas ele não tem autonomia de convidar no ar igual o Aldair. Mas o Aldair tinha tanto prestígio, tanta audiência, que ele era o apresentador, mas ele mandava e desmandava no programa dele. E aí eu tive essa sorte. Ele me convidou, conseguiu o patrocínio, e aí as coisas começaram a acontecer. Tive o meu próprio programa. Mas, por incrível que pareça, as emissoras em que eu trabalhava, quando eu trabalhei na emissora oficial do Estado, a Rádio Confidência, tinha muito comentário lá, as pessoas me falavam, pô, a Rádio Oficial do Estado contratando um cego. Que absurdo isso. Cara, eu não entendo isso, né? Mas aí, cara, eu pegava sempre isso. Cada não que eu ouvia, eu vou mostrar pra esse pessoal que eu sou deficiente físico, mas eu sou eficiente, eu sou bom no que eu falo, e cada vez que eu tirava, que eu ouvia um negócio desse, eu tirava isso como um incentivo. E tinha que ter uma memória melhor do que o dos outros, né? E cadê a água falando nisso? Porque cego fala mais do que gente, vocês não reparam, não, nós vamos até amanhã, meio-dia. Olha aqui, deixa eu colocar água pra você. Olha aqui, tô olhando. Aí, ó. Ele me dá um copo vazio. Olha só. Minha mãe veio aqui tirar foto com ele e ficou com a mão estendida, né? Pra te cumprimentar. Deve acontecer isso direto, né? Ficou parado assim. Não, no meu espetáculo, primeiro eu já aviso, quem trouxe celular pode ficar à vontade que o flash não me incomoda. E sempre no final de cada apresentação, eu recebo a turma, os telespectadores, né? Os telespectadores não. Quem está no teatro, eu cumprimento um por um, pego na mão de um por um, mas é quanta humildade, mas não esperteza. É a maneira que eu encontrei pra controlar a bilheteria. Cara, fora, teve só 20 pessoas. É, exatamente. Não, eu contei. E aí, quando eu vou tirar foto, os caras, pô, Magela, você tirou a foto, ficou olhando pro lado, pô, mas olhando pro lado. Quem tirar foto com o cego, gente, fala, aqui, igual você fez quando... É. Aqui, aí eu olho dentro da lente. E outra é essa, a pessoa esquece que eu sou cego, tá lá, estica a mão, igual sua mãe fez, estica a mão e fica lá. Depois a pessoa, pô, o cara é metido, sabe que tá na televisão, não cumprimenta a gente. Depois, pô, o cara é cego. Eu falei, não inventaram ainda um sensor que fala, tem uma mão na sua frente, cego. Então, aí eu já vou dar. Gente, quando for me cumprimentar, não precisa de me dar uma porrada, mas... É, fala, Oi, Magela. É, eu já estico a mão. Ah, tá. Não tem segredo. Você nasceu cego, Magela, como foi? Eu enxergava um pouquinho, mas eu me portava, achava que eu enxergava mais e fazia muitas coisas irresponsáveis. Então, eu acho que eu enxerguei, no máximo, 5 ou 10%. Por isso que eu tenho o corpo todo cheio de cicatrizes e tenho orgulho de cada uma dessas cicatrizes, que eu queria fazer tudo que os outros que enxergavam 100%. E aí, eu caía em buraco, trombava em poste, andei de bicicleta. Andava de bicicleta? É, eu comprei uma monareta e... Mas antes de comprar, eu alugava. Eu, lá em Venda Nova, que é um bairro que fica perto do Belo Horizonte, eu alugava a bicicleta e ficava andando, geralmente andava na calçada e enxergava uma amixaria. Mas o que que é? Você via o voo? Não, não. Eu enxergava... O campo visual era curto. Então, eu enxergava... Mais ou menos, dá pra ouvir. Tá. Caía de vez em quando. Aí, eu... Mas você reconhecia rosto, por exemplo, ou não? Sim. Ah, tá. Sim, já vi televisão. Na época da Jovem Guarda, ah, e aquelas pernas da Wanderleia, aquela cruzada olímpica. Então, você sabe como é a cara do Silvio Santos, então? Deixa eu ver se eu... Eu acho que... Mas tem tanto tempo que eu fiquei cego porque, às vezes, às vezes... É. Já... É. Mas, assim, a... A bicicleta... Teve um dia que eu tô lá... Já pronto pra pegar a bicicleta, chega a minha mãe. Ela deu um expor no cara. Como é que vocês dão a luga pra uma pessoa quase cega? Vocês não têm juízo, que não sei o quê? Vão embora pra casa! Aí, eu falei, pô, já sei o que vai acontecer. Porque lá em casa, Vilela tinha... Tinha pendurado lá duas coisas maravilhosas. Um chicote do meu pai e uma vara de marmelo. Você sabe o que é vara de marmelo? Claro, já apanhei com isso. Já? Já. Ô, gente, vara de marmelo, pra vocês terem uma ideia. Parece de borracha. Ela não quebra, não. É. Geralmente, ela quebra no lombo da gente. Aí, a mamãe... Vão embora! Aí, eu já tava vendo aquela vara lá. Aí, ela foi chegando, tirou a vara e caprichou. Você não faz isso mais, não. Foi cada lapada. Nossa Senhora! Mas, eu... Correia de carro, já apanhei de correia de carro. Correia de carro. E, papai, ainda bem... Eu acho que só bateu uma vez. Mas, quando o papai batia, que batia era na cabeça. Você ia pegar um chininho e ia... Pá! Nossa! Acho que é por isso que eu sou meio doido. É... Pá! Fazia que maravilha. Então, eu era um capeta, cara. Eu... 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 Eu brincava de tudo. Eu roubava manga. Roubava... Olha, um quase cego roubando manga. Mas, como que era? Seus amigos... É... Me sacaneavam. Sacaneavam. Fala que menino não tem... Não tem maldade. Que não, porra! Não tem maldade? Criança é mais maldosa. Gente, os caras me davam cocão e parava. O que que é cocão? Cocão é... A mão fechada, assim, pum, na sua cabeça. Ah, coro... É... Como chamava? Cocada? Aqui em São Paulo, é da... Pedalada. Croque, croque. É. Croque, é croque, né? Aí, o cara jogava pedra, assim, na minha frente, porque ele sabia que não tava vendo. Eu dava um bico na pedra. Era muita sacanagem que eles faziam. No jogo de bolinha, que eu jogava jogo de bolinha, eu roubava minhas bolinhas. Bolinha de gude? De gude. Quando eu vim de Epicolé... Porque é o seguinte, ó... No livro... No meu livro autobiográfico, O Cego de Olho no Futuro, eu falo. O meu pai, ele tinha uma mercearia antes de quebrar, porque ele quebrou por causa do fiado, né? A pessoa comprava pra pagar depois e não pagava. Aí, ele dava o dinheiro pra minha mãe pra comprar a minha roupa. Mas eu não queria. Eu comecei a ser empreendedor desde pequeno. Foi quando eu quis trabalhar vendendo loteria, foi depois. Vendendo picolé, bolinho de espinafre que a minha mãe fazia. Por quê? Porque eu valorizava, eu ficava mais feliz que eu queria o dinheiro. Eu queria a vara, não o peixe. Porque as vezes me dava uma roupa que eu não gostava. O prazer de você ganhar um dinheiro através do seu trabalho. Você pega esse dinheiro, você vai na loja. Eu ia com a minha irmã e ela escolhia e trazia pra mim. E eu ficava numa felicidade, duas felicidades. Porque eu estava comprando a roupa que eu queria e eu estava comprando uma roupa com o meu dinheiro da venda do picolé, de chup-chup. O chup-chup aqui em São Paulo, acho que é geladinho, né? É, eu conheço o chup-chup também. Isso. Mas o pessoal fala sacolé. É isso. É um envelope de quissuco, dava pra uns 20, ficava aquela água colorida, né? É. Eu não, os fiscais lá da feira não deixavam eu vender no meio da feira andando com duas caixas. Aí eu ficava no início da feira, uma caixa em cima da outra e ficava falando sabores e negócio. Era oito horas. Quando chegavam onze e poucos, eu não tinha nenhum chup-chup. Mas o pessoal não te enganava, não, né? Enganava. Quando eu vendia picolé, eu ia nos jogos de futebol de Várzea. Chegava, abria a tampa, vinha aquele monte de mão, né? Pegava cinco picolé, pagava três. Eu ganhei como melhor vendedor. Ganhei uma bola de futebol como melhor vendedor de picolé. Mas levava muito cano. Vendia cartão de Natal em dezembro. Pegava licença na prefeitura. Mas vou te falar, um cara que rouba um cego, o cara vai pro inferno direto. Não, pensa bem. Né, Mandíbal? Caramba, velho. O cara não tem amor pela vida, né? O cara não tem amor pela vida, cara. Ah, meu filho, mas não tem dessa, não. Não, mas aconteceu pouco essas questões. Quando eu era pequeno, eu roubava assim. Mas assim, o lance de... Por exemplo, eu sempre arrumava um jeito de me sobressair, esse lance do picolé, eu ficava puto porque eu sabia gritando. Ah, o picolé! O cara de leite de mulher, sua mãe! Os caras ficavam me sacaneando. Então, assim... E você tinha quantos anos? Ah, devia ter nove. Ah, pequenininho. Dez anos, já vendia. E o que eu falei, ó. Por exemplo, o cartão do Natal. Eu comprava uns cartões mais barato. Então, eu ficava uns cartõezinhos meio feios. E aí, o cara... Pô, mas cartão do Natal tá muito feio. Vai dar pra sua sogra. Seu cunhado. Então, eu julgava essa. Então, você era bom vendedor. Sempre foi bom vendedor. Não, o Vilela, é coisa que você não imagina que eu já fiz, que eu tô colocando nesse livro. É muita doideira. É do início ao fim. Quando eu vendia loteria, eu vendia tirinha por tirinha. Tirinha é mais de um. Uma tirinha só. O bilhete inteiro tinha 20 tirinhas. Ah, tá. Aí, eu falei assim... Pô, vai demorar pra cacete. Como é que eu vou fazer pra vender 20? Na loteria, quem é supersticioso, eles têm os bilhetes considerados favoritos, médios e ruins. Favorito, cobra e borboleta. Borboleta 13 e cobra 33. Esse, eu tinha que vender com ágio. Porque eu comprava pelo preço que era vendido na loja. Que eram os mais populares. Sexta-feira 13, por exemplo. Então, borboleta 13 era muito cara. Aí, o que eu fazia? Os piores de vender, avestruz e águia. Porque geralmente... Porque eu acho que é um negócio de sonho. O cara sonha com borboleta, o cara sonha com cobra. Muita gente sonha com cobra, né? Então, aí eu pedia a cobra. Agora, é interessante o seguinte. Se eu tinha o bilhete que o cara queria, se desse alguma coisa, ele ia ficar com o pé quente. E se não desse, eu ia ficar com o pé frio. Então, olha o bicho feio, avestruz. Olha o número. 2001 é um número feio. Agora, 32.714 é um número bonito. É cheio. Aí, eu comprava, Vilhelo, o avestruz pela metade do preço. Aí, o que eu pensei? Eu vou fazer a sorte cega. Eu comprava um bilhete feio, o número feio. Colocava no envelope, lacrava. E ia na loja, onde eu sabia que os caras compravam um bilhete inteiro. Ó, você fica escolhendo bilhete. O negócio é sorteio. A sorte é cega. Eu sou quase. Compra aqui, rapaz. Fica escolhendo, não. Aí, o cara comprava um bilhete inteiro. 20 tirinhas. Quando ele não comprava, eu ia no vizinho dele. O Vilhelo, eu estou aqui com bilhete. Levei para o Paulinho ali. Ele não quer. Quem sabe você pega a sorte dele. Aí, o cara comprava. E aí, a Loteria Federal criou a quadradinha, 80 tirinhas, o bilhete inteiro. Eu pensei, não é possível que alguém compre 80. E não é que eu fiquei sabendo que os caras mais ricos da cidade... Ó, quanto mais rico, mais o cara quer, né? Aí, ah, é? O que eu fiz? Eu pegava o bilhete de 80 tirinhas e saía gritando na rua, sempre passando perto da loja que eu sabia que o cara era viciado. 37.890 é o bilhete. É a quadradinha do urso. Alguém queria comprar um bilhete só ou não? Eu só posso... Eu não posso... É para devolver. Eu só posso devolver a quadradinha. Aí, eu ia no cara e não comprava. Eu ia no outro e não comprava, não comprava. De tanto encher o saco, eu chegava... Me dá essa merda aqui, mas é bomba. Que saco! Aí, eu vendi 80 tirinhas para a pessoa. Tem uma vez que eu lembro que a senhora comprou duas. Duas quadradinhas. 160 tiras. Caramba! Então, eu ganhei... A outra coisa, a financeira. Gente, eu não sei de onde que eu tiro essas coisas, não. Eu cheguei perto de um cara um dia e falei assim... Você quer comprar um bilhete aqui na minha mão, um bilhete inteiro? Magelo, ó... Hoje, eu estou precisando de dinheiro. Estou sem... Estou duro, mas quanto você quer? Estou precisando de uns 200 reais. Suponhamos que o bilhete custava 50. Tá. Então, faz o seguinte, Vileira. Eu te dou aqui, ó... Os 200 que você está querendo e mais um bilhete. Você me dá um cheque predatado para 30 dias de 250. E o cara que eu comprava, eu chegava e falava... Deixa eu te falar... Eu vou te dar um cheque predatado para 40 dias. Ou seja, se o cara me enrolasse para pagar, eu ainda tinha mais 10 dias de prazo... Entendi. ...para pagar. Até isso. Então, é você ser sempre atento e ganhar a oportunidade e ser criativo. Mas, Magelo, eu perguntei se você nasceu assim pelo seguinte... É uma doença? É uma coisa genética? Aliás, a mulher me perguntou... Você já nasceu assim? Eu falei, não, mas nasci bem menor do que isso. Eu era pequenininha. É. Nossa, você acha que a perereca da manhã é de borracha? Coitada da véia. Eu fui crescendo ao longo do tempo. Ainda bem, né? Não, eu enxergava pouquinho. Enxergava menos de casa. Mas o que que te falaram que era? É o... O nome da doença? É. Ou é um problema no olho? O que que é? É no olho. Eu fiquei cego. Não, eu sei, mas... Às vezes eu nasci no... É no ouvido. Eu fiquei cego de dois ouvintes. Não sei se é no cérebro que... Eu não sei. Fiz uma pergunta muito idiota, mandíbula. Não, eu entendi. Você entendeu, né? Não, mas eu tenho que fazer gracinha. Ah, tá, mas... Mas eu tô fazendo o meu papel. Ah, tá. Que às vezes é um... Não, deixa eu explicar. É na codificação, né? Não sei. Meu pai, eu acho que é parede da minha. A mãe é distante. Eu não sei que distância que é, mas... Chama retinose pigmentar. Parece o nome de salada, né? É. O olho da gente é um negócio muito... Como é que cabe num espaço tão pequenininho, tanta doença, hipermetropia, catarata, estigmatismo, glaucoma... É. Mas o meu é retina. Eu vou te explicar o que que é. São células na retina que vão perdendo função. Vão morrendo. Então não tem como reconstituir. Os médicos têm 20 anos que eles falam. Meu oftalmologista, doutor Fábio Canadani, ele vive falando na magênia. Vai chegar a cura. Você ainda vai voltar a enxergar. E tá passando o tempo. E tá passando e eu tô cego. Eu tô vendo a pessoa fazer uma experiência com... Com... Com um tipo de óculos que tem uma... Faz uma leitura e passa... E contato com o cérebro ele codifica. Não, mas ainda não. E eu falei pra ele, ó, doutor Canadani, é que se eu voltar a enxergar com 90 anos, eu não quero. O que que adianta? Você vê e não poder usufruir. Exatamente, né? Você vê umas gostosas, mas aí o pinto não sobe mais. Não, se bem que a medicina, quem sabe até lá, até isso. Eu tô com essa esperança também, que até lá também vão colocar uns implantes, umas coisas... Não, tem que ser, porque no caso da mulher é privilegiada, né? Porque o dela é de encaixar, o nosso é de armar. Exatamente. E pra armar, meu amigo, pelo amor de Deus, nossa senhora. Tá surgindo uns negocinhos aí, ó. É... Mas tem... Agora, tem cara aí com 20 anos de idade, 25, tomando azulzinho, esse negócio... Ou mandíbula. Ou mandíbula, que coisa. Mandíbula toma Viagra umas duas vezes por semana. Mentira. Mentira, porque primeiro que eu não transo duas vezes por semana. Conceita a sinceridade. Olha, tá de parabéns. É mais, né? Não, e a mulher dele falou que trança três vezes por semana, então não tô entendendo. Você é casado? Não, eu namoro. É que ela mora longe. Ah, é? Ela mora no interior. Ah, então é por isso que dá certo. É, então, né? É por isso que eu falo. Você tem que ter um bom interior, né? Ela é de onde? De... Ah, não é tão interior, é Campinas, né? Campinas, pertinho. Ah, tem que pertinho. Mas o pessoal tá tomando a tortinha direito, esse negócio é perigoso, né? É, o vitinho não precisa tomar, né? Não, aí o que acontece? Vicia, quando o cara tá com 40 anos, não adianta, né? Eu acho que não. Então, quer dar o de gostoso? Eu já tomei umas vezes aí, pra ver qual é. Não, eu tomei também já, ué. Cialis... Dá pra pendurar a toalha, né? Não, o cialis é... Não que ele fica ereto o tempo todo, não, ué. Precisa do estímulo, né? Ele fica à disposição ali, ó. É. Você vai estimular, ele vai responder. Exatamente. Ele bate uma continência. Vai, vai. Bate na testa. Parece que ele tá cheirado, né? Ele fica doidão. Não, mas eu tô de parabéns quem inventou esse negócio, porque realmente é um reforço zimbão, né? Ainda mais você não, que você tem 36 anos, né? Desde 19... Fiz 38 agora sim. Ah, você com a memória de dois anos? Ele tá com 36, você tem outro dia, agora tá com 38. É, então, o tempo passa diferente pra mim. Ah, é, né? Não, mas eu ainda... Vamos ainda desculpar. O que você viu quando eu imitei o Silvio Santos, né? Estamos recebendo aqui o Vilela em 1995, ele com seus 36 anos de idade. Então vai fazendo a conta que você chega. Ó, você já falou... A gente já falou o negócio de esticar a mão. Que mais que o pessoal... Tentar atravessar a rua quando você não quer. Que mais que fazem? Não, eu falo que as pessoas são muito generosas com o cego. Eu fiz um agradecimento um dia na emissora de rádio. Ah, é? Eu queria agradecer um senhor que hoje, gentilmente, me atravessou a rua Curitiba. Eu não queria atravessar a rua Curitiba, mas ele me atravessou. Acho que o sonho da vida dele era atravessar o cego, famoso, a rua Curitiba. Ele tirou self, colocou no Instagram, no Facebook. Aí quando chegou do outro lado da rua, ele falou assim, podia me fazer a gente ler de me desatravessar essa rua Curitiba? Eu tava esperando um táxi. E ele se esmou, eu queria atravessar a rua Curitiba. Qual que é o certo? É você pegar na pessoa ou a pessoa pegar em você? É, eu sinto seus movimentos. Deixa eu segurar no seu braço. Você pode até correr que eu vou. Porque se a pessoa pega em você e... Nossa, não, me quebra no meio. Não, e tem uns que pegam, a gente pelo braço suspende e aperta. Como assim? Pega assim pelo braço, suspende. Ah, suspende. Mas aperta com tanta força que dá a impressão que a gente tem medo da gente fugir. Às vezes coincide dois. Eu suspendo de um lado ou do outro. Ah, pô, vou me carregar, que legal. Então, isso é completa e total falta de informação. Porque a televisão, ela deveria de usar os espaços disponíveis na grade pra fazer a conscientização de uma maneira bem-humorada. Como lidar com o cego no dia a dia, pra que as pessoas não façam essa mancada inconsciente. Porque elas não têm essa orientação. A televisão, quando vai falar de cego, é aquela coisa, piegas, ajude um cego a encontrar a sua luz. Colabore. É pedindo coisas. Gê, mas eu fico puto demais com essas coisas, cara. Pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu, colega, que é humorista, Caquinho Big Dog, e ele é cadeirante. E eu faço o show junto com ele. Cegos, mancos e loucos. O Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Nossa, o nome é muito bom desse show. É, é o meu programa de televisão. Cegos, mancos e loucos. É, eu assinei o contrato com a SBT de Santa Catarina. Agora tem que vender uma das cotas pro programa e pro ar. E é um sacaneando o outro. É, o Caquinho, eu, na minha casa, é uma escadaria gigantesca. Eu já tô acostumado, saio correndo, chego lá em cima. Aí, Caquinho, eu posso fazer isso. Ele falou, aí, eu posso ver. Então, assim, é um sacaneando o outro. E eu perdi o raciocínio. Nós começamos a falar sobre o quê mesmo no início aqui? É uma das coisas que o pessoal vai se conscientizar, né? É, da conscientização, ensinar o lado a maneira correta. E virou o show. Ah, é o que eu tava falando da televisão. Isso. Que, em vez de fazer uma coisa legal, fica pedindo... Ó, uma vez eu falei com a produtora de um programa a nível nacional de televisão sobre o Caquinho. O Caquinho Big Dog, ele é excepcional. Ele é cantor, ele faz paródias, ele é humorista. Ah, Magelo, mas ficar assim, ele entrar assim de cadeira de rodas. Você queria que ele entrasse de quê? De asa delta? Se o cara é aleijado, ele vai entrar de cadeira de rodas. Mas qual o problema, gente? É mostrar que nós dois somos bons humoristas e que, por acaso, cada um tem uma deficiência. E o Caquinho também aproveita. O Caquinho, eu e o Caquinho Big Dog, um cego e aleijado no aeroporto. Eu empurrando ele na cadeira de rodas. No teatro é assim, é um cego empurrando no aleijado, chegando. Aí, quando chegou no check-in... Ele vai te guiando, né? Ele vai me guiando. Ele vai me guiando. É, eu empurro e ele vai me guiando. Aí, chegou no check-in, ela perguntou pra ele... A gente tava vindo pra São Paulo. O senhor vai desembarcar a sua cadeira de roda? Ele falou, não, em São Paulo eu ando. Eu sou só aleijado aqui em Belo Horizonte. Em São Paulo eu corro com São Silvestre. Eu vou deixar a cadeira de roda aqui, pra lá não serve. Não, mas eu me perguntando... Senhor Magela, pra viajar na aeronave, o senhor tem preferência de lado? Eu falei, se puder ser do lado de dentro, eu prefiro... Porque dizem que do lado de fora venta muito. É perigoso também. Não, eu queria saber se o senhor gosta de viajar de janela ou corredor. Não é claro que é janela, é só viagem de janela. Aproveitar mais a viagem, olhando a paisagem lá de cima. A viagem passa e nem vê, né? Aliás, eu falo na... Você tem medo de viajar de avião ou não? Nada. Nada, né? De olho fechado. Agora você viu aquela voz padrão do aeroporto, a Iris Letiere, né? Aquela mulher falava tão susurrante que eu imagino que a qualquer momento ela vai ter um orgasmo. Atenção, passageiros para São Paulo, Rio de Janeiro, boa viagem. Desapertem os cintos. É... Não, a voz é... Não, e o comandante? Parece que para se tornar comandante tem que passar em Piracicaba e fazer um curso de vender pamonha, né? A voz que faz... É igualzinho, né? Acho engraçado também o inglês dos caras são... Ah, é? Só entendi. Você só escutei o tanque no final. Oh, meu Deus do céu. É muito difícil. O cara também fala com má vontade, né? Má vontade também. Vai tudo... Não, e eu não entendo... Agora, parece piada. Na pandemia, gente... Você chega na sala de embarque... Pô, eu fui para a Bahia fazer uma apresentação. Aí, a menina deu um esporro no cara. Mantenha distanciamento, senhor. Beleza. Aí chama. Aí você entra no avião. É tudo junto, bolão. É tudo lotado. Pô, se você dá a sódio com a pessoa mais bordinha, a pessoa, você fica espremido. Então, o vírus é o seguinte. O vírus, ele tem medo de andar de avião. Ele é meio chechelento, porque ele não gosta de andar de ônibus. E no boteco também, ele não gosta de ir, não. Não vai no boteco. Eu não entendo também. Você está no bar do lado de fora? Está com a máscara. Você entra, senta na mesa, pronto. Tira a máscara. Então, na realidade, eu acho que o comércio, claro que ninguém sabia o que ia acontecer nem nada, mas tinha que acontecer o contrário. Você ampliar o horário do comércio de medida que as pessoas se organizem para não dar aglomeração. Eles limitaram o bar, por exemplo. Vai funcionar quatro horas. Quatro horas vai ficar muvuca. Vai querer um monte de gente. Shopping, né? Lembra? Quando também limitaram. Agora, os ônibus, não. Então, o ônibus lacrado, lacrado. As pessoas em pé, uns do lado das outras. Mas aí não respira, né? Quando estiver dentro do ônibus, não respira. É muito doido isso. Mas, cara, a gente está aprendendo ainda o que está acontecendo. Ninguém está entendendo nada, né? Vamos ver se melhora esse negócio. É uma coisa triste, uma coisa doida. e que, no meu caso, mais uma vez, eu tive que me reinventar e... Você não pegou Covid, né? Não, não. Eu acho que... Eu gosto muito de comer comida saudável, de alho, limão. Você acha que isso adianta? Ando de esteira uma hora de manhã e uma hora de tarde. Eu sou ignorante. Tem gente que pega esteira e vira cabide em casa. Eu não. Quando eu chego na esteira, eu até vejo uma lágrima saindo dela e vem ele. E sabe uma outra coisa? Você que anda de esteira, gente, ó. Eu não fazia certo. De uns anos pra cá, agora... Eu mantinha a mesma velocidade. Ah, não é pra manter? Não. Você fica com um condicionamento físico bacana. Mas pra emagrecer, você tem que ir por 12, parar pra 8, 7, vai alternando, 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 alternando. Uai, o Inteligência Limitada e tantos outros podcasts, né? O Olhar Cínico, que é um podcast que está no Instagram do meu amigo Jorge Barbosa. Eu fico lá andando de esteira. Escutando. E ouvindo você aqui. É claro que eu... Passa mais rápido, né? Não dá pra... Passa nem... A gente nem vê, né? É. Então, assim, é muito legal o podcast. O seu, por exemplo, aqui, aí eu escuto a prestação, né? É, vai escutando... Uma hora de manhã, depois outra hora de tarde. E aí vai... E aí vai. Então, eu não sei se por causa disso, graças a Deus, eu não peguei esse vírus danado. Mas, assim como você, infelizmente, muitos amigos chegados, muitas pessoas queridas perderam a vida por causa desse vírus. Mas, graças a Deus, a vacina chegou e está provando que realmente ela é eficaz. E tem muita gente que, às vezes, não faz uso. Mas tem que fazer, porque o vírus, gente, a gente não tem ideia. Ó, daqui a dois, três anos, pode ser que eles venham a falar, pô, não era necessário a máscara. Ou era necessário isso. Agora, porque se você pensar... Uma dúvida, né? Uma vacina dessa era de três, quatro, cinco anos, né? E ainda bem que bateram o recorde. E está despencando a quantidade de pessoas que entram em óbito. Então, quer dizer, a vacina... Funciona. Funciona. Graças a Deus. E outra coisa também, voltando àquelas coisas... Tem gente que fala alto com você, achando que você é surdo também? É, é... Consegui! Eu estou inconsciente. Eu estou no ponto do ônibus, o cara põe a boca dele no meu... Você está esperando o ônibus? Aí eu falo mais baixo para ver se ele toma tenência e desconfiou. Eu estou... Que ônibus que é? É o circular. Já passou, pô! Que merda! É, ouvido... A voz do cara entra no ouvido da direita, saindo da esquerda até cantando pneu, ué. Você tem que confiar muito nas pessoas, né? Porque em muitos lugares você tem que perguntar. Se a pessoa quiser sacanear, não tem o que fazer, né? Não, e tem uns negócios também, uns macetes aqui. Eu vou dar um didaticamente para vocês que estão me vendo. É, um conselho que eu dou a vocês. Por favor, não coloque azeitona no prato de cego. Putz, empada, né? Não, não empada mesmo com azeitona mesmo na comida, porque a azeitona, ela tem um preparo físico. Ela samba, né? É. Você fisga ela aqui, ela pula para lá. Ela corre para lá. Depois você fisga lá, ela corre para cá. Isso quando você bate na quina dela, na beirada, ela pega o voo e vai acertar na testa do cara da mesa do lado. Então, me oferece azeitona, eu falo assim, as minhas cansadas, por favor. Ah, chega no... Não, e no restaurante é legal? Isso é... Porque dá texto direto. É isso, eu nunca pensei qual comida é mais difícil para comer para você. Azeitona, eu já pensei... Agora eu percebi. Exatamente. Mas o garçom, esquece que eu sou zego também, vai no automático. Já chega e me põe o cardápio na mão. Ah, tá. Aí eu já sacaneio. Ah, lê para mim que eu estou com a vista meio cansada. E aí o cara, às vezes, quando eu tomo muita cerveja, dá vontade no banheiro para fazer um xixi. Aí eu falo, você podia me levar até o banheiro, por favor? Aí o colega do garçom vai levar o ceguinho no banheiro. Vai dar uma balançada. Chacoalha a direita. Eu sou cego, mas não sou maneta. E a maioria das pessoas, quando levam o cego no banheiro, a primeira coisa que eles fazem é acender a luz. É mesmo. O cara, às vezes, esquece. Ah, esqueci de acender a luz. Não, obrigado. Eu gosto do escurinho. Agora você já deve ter respondido várias vezes essa pergunta, né? Que é a pergunta que não quer calar, né? Pequeno mandíbula. Qual? Fazendo o número dois. Ah, isso é direito. Quando você sabe que está limpo ou não. Que o papel higiênico está limpo ou não. Eu não sei por que... Será? Por que vocês fazem isso? É porque você quer ver se dá para usar mais vezes? É. Você pega... Dá aquela olhadinha, né? Eu estou limping mão. Isso aqui, eu acho que já limpou. Vou aproveitar. Eu sou muito mão de vaca. Não. Eu falo, é muito simples. Eu não limpo com papel higiênico, porque o papel higiênico eu não limpo. Ele espalha. Então eu uso a ducha higiênica. Agora tem umas duchas aí que tem uma pressão que é a ave marina. É. Quase que arrebenta o seu... O seu orifício. É, quase que o asterisco vai para o saco, é. Mas o papel mesmo você vai limpando e não tem como saber. Não tem. Vai na barra do taco. Vai na barra do taco. Vai limpando, limpando. O quanto você nota assim que já está a área de lazeira ali? Está sequinha, né? Está sequinha. Bom, beleza. Aí que chega em casa eu acabo com a ducha. Então vou dar uma geral aqui, ó. Uma mangueirinha, uma mangueirada. Magela, e o lance da queda para o humor? Foi desde pequeno você fazia brincadeira? Ou no começo essas brincadeiras da molecada te afetavam? Como que é? Você levava no bom humor? Levava sempre no bom humor e sempre o sonho de ser radialista. Mas não necessariamente trabalhar com humor. Era trabalhar no rádio. É, no rádio. Mas eu sempre fui muito bem-humorado. A maioria dos cegos, se você chegar perto de alguns cegos que ficam jogando porrinha, o cegaiado gosta de jogar porrinha, se você ficar escutando, você morre de rir, que é um sacaneando o outro o tempo todo. O cego, olha, tem um cara aqui em São Paulo, ele é tetraplégico. Como é que fala? Tetraplégico. Tetraplégico. E aí, a chamada do celular dele é o Galvão Bueno. É tetra! É tetra! É tetra! E ele é tetraplégico. Ele faz isso porque tem que parar com essa palhaçada de coitadismo e tudo mais. E eu sempre brinquei com essas coisas, sempre fui muito bem-humorado. E como meu sonho era ser radialista, desde pequeno, eu pegava um gravador, ia para dentro do guarda-roupa. Bom, estamos agora com a nossa programação e vamos chamar o nosso repórter para saber as condições do trânsito. Eu desligava o gravador, pausava, ia para uma rua lá perto de casa. Olha, estamos aqui, olha, realmente você que está saindo de casa agora e vinha de passar nessa região o trânsito congestionado. É com você, Magena! Pegava o gravador e... Queria fazer todas as vozes do rádio. Entrava no guarda-roupa de novo. Ah, muito bem, vamos agora saber lá no Ceasa, com o nosso repórter, para saber o preço, porque tinha galinha, que eles vendiam galinha. O meu pai tinha um galinheiro. Aí eu ia, pausava, ia para dentro do galinheiro. Já tinha sonoplastia na hora, né? Tinha piru... Olha, como é que valeu? Ah, estamos falando aqui no Ceasa, o preço da galinha subiu 10%. Então é melhor você optar por outro... É com você, Magena! E eu voltava... E aí, Vilela, que eu tive a certeza absoluta que eu ia ser bom no rádio, que eu ia fazer bem, porque eu ouvia o que eu tinha gravado e eu sentia uma felicidade, cara. Eu ia nos programas, eu comprava aquelas fichas de telefone, oferecia música, participava de sorteio. Você ligava direto para a rádio para participar? Enchia o saco, cara. Tinha um programa, o programa Orlando Guimarães, que era perto lá de casa. Olha a esperteza do cara. Olha, quem trouxer uma garrafa de café vai ganhar um compacto simples. Vocês que são mais jovens, gente, compacto simples era um disco, como se fosse um CD com duas músicas, uma de um lado, outra do outro. A minha mãe tinha acabado de fazer o café e eu enxergava um pouco, eu subia um morro, eu chegava lá suando igual tampa de marmita. Caramba! E eu ganhava esse compacto... Você está chegando aqui? Como é que você chama o Geraldo? Eu queria... Eu não importava o café que a minha mãe tinha acabado de fazer, eu não importava o soro. O compacto que eu ganhava, o disco que eu ganhei, eu acho que esse disco o cara gravou só para mim, de um cantor que você nunca ouviu falar, uma porcaria. Mas eu ficava feliz porque eu tinha alguns segundinhos para trabalhar, trabalhar não, para falar naquela rádio. Cara, que história legal. Põe em mim mais aqui. Eu ponho, ponho. Vamos começar a beber já ou não? Não, não. Vou na água ainda. Não, eu só bebo depois do programa. Então tá bom. Então vamos lá. Eu começo a falar merda aqui. Mas e aí? E daí para conseguir a rádio, o que você pensava? Vou estudar nisso? Vou na prática? Como que era o seu plano? Olha, eu estudava na escola Letícia, lá de Venda Nova, pegava um ônibus e na Rádio Itatiaia tinha o Gil Costa, que era um programa de esporte. Eu fiquei três anos, Vilela. Eu saía, nem almoçava. Ia para lá. De meio dia às duas. Eu ficava no cantinho do estúdio, todo timidozinho, ouvindo o Gil Costa. E eu pensando, gente, um dia eu vou estar ali naquela mesa, um dia eu vou, eu vou estar aqui nessa rádio. E o Gil Costa, ele... Eu acho que porque o Aldair Pinto sempre foi muito descontraído. O Gil Costa também, ele era muito doido. Um abraço, minha cara, e minha nobre família mineira. Olha o comercial que ele fazia. Você que é estudante, o que você está esperando, meu filho? Vá tomar no curso Pitágoras suas aulas de primeiro e segundo grau. É sério que ele falava assim? É. Vá tomar no curso Pitágoras suas aulas de primeiro e segundo grau. E naquela época, os caras morreram de susto. É. Negói da censura. A gente estava falando do Viagra, ele fazia o comercial do Vitagel, que era como se fosse Viagra. Tome Vitagel, o gato lá de casa está tomando Vitagel, está trepando até nas paredes. Era muito legal. E aí, essa coisa, eu fui esperando acontecer. Era impressionante. Mas eles deixavam você participar, às vezes, ou não? É, eu pedia e ficava lá no estúdio, quietinho. Mas muito tímido. Eu ficava tremendo, assim, de emoção, de estar lá. De estar lá, né? É. Aí eu, quando eu estava vendendo loteria, um cara ligou para mim, imagina, você quer trabalhar em rádio? Então, vamos fazer o seguinte, tem uma loja que está para fazer liquidação, e aí foi quando eu comecei a trabalhar e fazendo diferente. Quando eu comecei já a ter o meu programa de rádio, aí eu criei um programa, mudou a diretoria da Rádio Confidência e passou a ser rádio popularíssima. E aí, para o Magério, você faz a voz de um pagodeiro e fazer um programa de pagode. Aí eu criei o Alegria Brasileira, o personagem Zé do Banjo. Era Zé do Banjo e Luziário Pinto. Eu falei assim, Alô, rapaziada do Samba e do Pagode, esse é o Alegria Brasileira, com o Zé do Banjo e Luziário Pinto. O Zé com o seu Banjo e Luziário, com o seu talento. E aí, a maior audiência de Belo Horizonte, cara. Caramba. E aí, era de sexta-feira, de oito às meia-noite, sábado de quinze às dezenove, e domingo de dez, às duas da tarde. Eu recebia o sambista de Belo Horizonte para fazer... Que ano era isso? Aí era oitenta e sete... Não, no Zé do Banjo, acho que era noventa e... Noventa e poucos. Noventa e dois, noventa e três. Aí eles iam divulgar o Pagode deles. Aí eu pensei, aí o ceguinho cresceu o olho. Se eu estou dando oportunidade para os caras, quem sabe, eu mesmo não vou fazer a promoção. Foi aí que eu aluguei o Sindicato dos Tecelões, eu aluguei o salão. Como assim? Ah, você fazer o show e você vender esse show. É isso? É, eu contratei o Grupo Raça, chamava o Neguinho da Beija-Flor. E aí eu ficava com... Eu alugava, arrumei um cara para tomar conta do bar e eu trazia o Grupo Raça, mas antes uma banda local para fazer o esquenta. Entendi. Vilela eu ficava num nervosismo, cara, porque... Primeiro, a preocupação, se eles vão chegar. É. Aí eu ligava para a rodoviária, o menino... Mas ela chegou, beleza. Então, bora. Segunda preocupação, vai chover na hora do show. aí dez horas da noite começava a chegar aqueles gatos pingados, começava e fui... Nós, cara... Aparecia assim, quando eu contratei o Grupo Raça, parecia que tinha um dentro do outro, de tão cheio que estava. A minha preocupação é não sair briga, né? De vez em quando uma garrafa voava lá e eu sem enxergar. Mas aí... É como eu falo... Mas você produzia tudo lá? Tudo. É como eu falo no meu livro, ó. É você ser criativo e se virar nos 30. Eu quis contratar a cantora Alcione, só que o cachê era muito caro. O que eu fiz? Criei o troféu Zé do Banjo. Aí eu dei o troféu Zé do Banjo para homenagem a Alcione através das suas intérpretes. Ah. Eu convidava umas cinco intérpretes da Alcione, ela cantava, eu dava um troféu para cada um, nem dava cachê, colocava uma banda tocando antes, lá para as duas, três horas da manhã, chamava as cantoras. E aí dava certo, aí eu comecei. Troféu Zé do Banjo para os melhores grupos de pagode, troféu Zé do Banjo para os melhores compositores de samba. E assim, a noite de um real, antigamente um real, era como se fosse dez reais, tudo era um real, a noite de um real, a entrada era um real, aí eu fazia aqueles espinhos de frango, que já vendia quase que pronto, é só fritar na hora, batata frita um real, cerveja um real. E aí eu, eu sempre criava alguma coisa, eu vou te contar um negócio, olha como é que eu sou mão de vaca, eu descobri uma maneira de panfletar. Como é que um cego vai fazer, vai panfletar se ele não enxerga? É. Você contratava, mas gente. Eu contratava, mas aí eu cheguei numa casa de samba, Gingapura, em Belo Horizonte, eu vi que tinha uma roleta na porta. Ah, agora que eu vou panfletar. Eu peguei um monte de panfleto, entrei e fiquei do lado da roleta, do lado de dentro. Sim. Aí quando o pessoal passava, eu esticava a mão, eu esticava a mão, eu esticava a mão, eu esticava a mão. O dono era... Economizei. É. Você tinha certeza quando uma pessoa estava entrando. É o... É o lance da criatividade, né? Ô, Vilela, quando... Uma outra coisa que também está no livro que é extraordinária, acho que foi em 2001, parece. Eu já tinha me tornado um humorista. Um produtor de Recife, ele me contratou. Um cara muito bacana, muita gente fina, mas ele não conseguiu patrocínios. É... E ele conseguiu só aquela entrevista espontânea, né? Vai no... No programa de rádio, vai no jornal. E resultado, nesse dia tinha 16 pessoas na plateia. E no final, o pessoal, pô, cara, não teve essa divulgação. Que... O seu espetáculo é maravilhoso. Aí eu pensei, gente, eu... Se eu fazia promoção de pagode, contratando os grupos de pagode, e hoje eu sou artista, eu vou vir... Entupir o carburador aí? Nossa, sabe quando você bebe água e desce por... Desce de lado? Não, já aconteceu comigo. Nossa, cara. Ia morrer agora. Não, não faça não. Se bem que dá audiência. É, já pensou? Ainda você tentando ajudar, né? Nossa, que risada de vilão de filme, né? Não, de vilão de... Nossa. Mas aí é o seguinte, o que que eu pensei? Gente, se eu faço produção, se eu tenho know-how, eu mesmo, vamos produzir ano que vem, eu vou vir aqui fazer o meu espetáculo. O Vilela, por telefone em Belo Horizonte, o que que eu fiz? Procurei saber de humoristas local, qual que era o teatro mais legal. era do Shopping Guararapes, ou Artiplex, quatrocentos e poucos lugares. Eu aluguei de quinta a domingo. Liguei pro Ibope, de Recife, e perguntei, quais são as rádios mais ouvidas, o público adulto e o público popular? Olha, a Tribuna, que é público AB, e tem a Rádio Caeté, que é povão, mais sertanejo, não é? Aí eu liguei pra rádio, dei uma chorada no preço, eu comprei cem inserções, caramba, em cada uma, pra passar dez chamadas por dia, era uma quantidade bacana, beleza. Eu liguei pro departamento comercial da retransmissora da Globo, escuta, você tem alguma agência de publicidade que você pode me indicar, eu me identifiquei, aí eu liguei pra agência, deixa eu te falar uma coisa, eu tô precisando de dois favores, é o Geraldo Magelo, ceguinho, eu vou estar em cartaz, tem algum cliente seu, uma rede de lojas, que tem chamadas na Globo, pra, pra eu falar do meu espetáculo, a gente fazer uma permuta, eu gravo um comercial, e eu dou a ideia pro cara, você fala pro cara assim, ó, eu sou cego, então, vamos gravar um comercial assim, é, abra os seus olhos, a nossa loja vende muito barato, veja só, aí entra a locução com as ofertas, e você pensa que você viu tudo, você não viu nada, aí entra o cara, essa loja, o preço é o melhor, e isso todo mundo vê, ou seja, até eu, comprar na outra loja, é muito difícil, o cara achou do cacete, falou com o cliente dele, eu gravei um comercial, e ganhei 19 inserções, durante a programação da Globo, local, em Recife, não satisfeito, eu pedi pra ele, qual a empresa, de outdoor, aqui de Recife, que tem os melhores pontos, ele me apresentou, eu liguei pra lá, de Belo Horizonte, por telefone, eu liguei, falei, vocês podiam me dar, 50 placas, 50 locais, pra eu escolher 30, aí eu falei com o cara da agência, pra me ajudar, a escolher de 50, 30, aí depois, foi, quando eu cheguei em Recife, já tava propaganda toda feita, entrevistas de rádio, e olha só o que que eu fiz, o que que eu sempre faço, a partir daí, eu liguei pro departamento de esporte da Globo, falei assim, eu vou lá no treino do esporte, Recife, e vocês não querem fazer uma entrevista comigo, eu tô em cartaz, mas vocês podem falar que, que tá, é presente no treino do esporte, o olheiro da seleção brasileira, que vai escolher o jogador, do esporte Recife, ele vai ver quem é que tem mais condição, os caras riram, igual você tá rindo agora, eu mandíbula, pô, cara do cacete, rapaz, não dá entrevista, pode ter mistura não, eu falei, não, é Globo, cresci o olho, aí, o que que acontece, eles fizeram a matéria comigo, depois eu falei que eu tava em cartaz, é, o cara colocou naquele jornal, de seis horas da manhã, e repetiu o no do almoço, ou seja, o shopping, aí o que, a outra estratégia, quinta e domingo, eu punha mais barato o ingresso, sexta mais caro um pouquinho, e sábado, top, Vilela, lotou, todos os quatro dias, caramba, todos, aí, o diretor do teatro, Magela, rapaz, que propaganda, quem que esse seu produtor, bicho, me dá o contato dele, não, eu mesmo me produzi, não, cara, eu não vou tirar esse produtor de você, é só pra me produzir, foi tão, pra todo lado, a gente vê ao dó, eu vi você na televisão, eu vi você no rádio, até hoje, o cara, não acreditou, que eu, fiz por telefone, caramba, tudo a distância, tudo a distância, e lá, não, foi legal, aí eu tive isso como padrão, olhei o oficial da seleção brasileira, ligava pra rádio, aí eu fui, eu não lembro quem que foi, se foi o Havaís, nesse, ia ter um clássico, aí, o técnico proibiu, a imprensa de assistir o treino, aí eu cheguei, falei, não pode não, que o técnico proibiu, ah, é mesmo, tava um grupo de jornalistas lá de fora, eu falei, ô gente, esse cara tá com tanto medo, mas tanto medo, nem um cego, ele tá deixando, assistir o treino, ah, Vilela, puta merda, todo mundo quis me entrevistar, e falando esse negócio, aí eu liguei, quem é o cara da TV Globo, aqui, que tem, é, tem mais audiência, aí o cara, é o comentarista esportivo, ah é? Ele tinha uma coluna no jornal também, eu liguei pro cara, e contei, mentira, nem um cego, o cara deixou ver o treino, não, aí ele fez uma puta matéria no jornal, e me chamou, pra ser entrevistado no jornal do almoço, você já esteve lá no, em Floripa, no SIC? Já, 960 lugares, tinha 1.050 no dia, eu cheguei lá, Magela, tá esgotado, eu arrepiei até agora, de novo, quando eu lembro disso, então, cara, é, é o que eu, essas histórias, você aprendeu a se produzir, então, essas histórias, e tantas outras, tá no meu livro, o meu livro, que, ó, vai no, finalzinho do mês, agora de novembro, o livro físico, e o audiolivro, que eu, deu 9 horas, o audiolivro, seguinho.com.br, tá lá o meu contato, lá, manda um e-mail, quando sair, vou fazer a venda pra vocês, é o, é um orgulho que eu tenho, cara, porque, eu passei, por poucas, no livro eu conto essas coisas, você fala assim, como é que pode, como é que você, olha, tendo tanto, é, sofrido tanto preconceito, tanta discriminação por ser cego, é, como é que, hoje você vive de, do sorriso das pessoas, você hoje, é um humorista, é um palestrante, e, eles falam, mas o que você quer mais na sua vida, eu não sei, Vilela, porque teve uma, teve que vir uma, uma pandemia, porque se não fosse a pandemia, que foi, foi tão triste pra todo mundo, é, eu não teria feito essas três lives na minha casa, pro mundo inteiro, pro planeta inteiro, eu não teria, realizado meu sonho, que é, apresentar um programa, o primeiro programa de humor, apresentado por um cego, no mundo, eu, eu peguei entrevistas, que eu fiz com cantores, com humoristas, e tudo mais, tem as, 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 as rapidinhas do TikTok, tem eu, mas o Caquinho, e ficou um programa redondinho, 30 anos, eu tenho certeza absoluta, que esse programa vai pro ar, e vai fazer muito sucesso, porque, por mais que eu seja conhecido, ainda tem muita gente, que acha que um cego, pô, esse cara é pretencioso, sou pretencioso, e vou conseguir, eu vou... Mas isso não é ser pretencioso, é acreditar no trabalho, né? não, sim, eu sou, é, eu me expressei, eu sou empreendedor, eu acredito no meu potencial, e aí, além disso, porque há 15 anos atrás, Lela, eu, eu comecei a escrever esse livro, só que quando, chegou nessas histórias, do meu pai, falando coisas pesadas, em casa, eu fazia xixi de 5 em 5 minutos, tinha dia que eu não aguentava, enquanto a porta do quarto do meu pai não fechava, eu não conseguia. Por quê? Eu não ia dormir. De medo? De medo, de medo de ele chegar a bater na minha mãe. Caramba. O meu irmão, ele trabalhava de garçom, de madrugada, e dormia durante o dia, meu pai chamava de vagabundo. Putz. Então, assim, mas é o que eu falo, exaltando sempre o meu pai, foi muito trabalhador, e tinha esse comportamento, porque talvez, uma educação que ele teve, não foi adequada, e tudo mais. Mas, então, assim, não são todos cegos, que tem essa persistência, que eu tive, mas, assim, você andando na rua, o cara chegando e colocando uma moeda no seu bolso, né? Era doído. A minha primeira namorada, aquele fogaréu, né? Primeira namorada, hein? É. Aí, um mês de namoro, ela chega e me fala, os meus pais descobriram que você é quase cego, falaram, prefere me ver dentro de um caixão do que namorando um cego. É sério isso? Falou. Caramba. Menino. Claro, evidentemente, que a casa não caiu, não. Ela desabou. Imagina. Mas, eu tive a grandeza de pensar, não. Ela inventou isso. Ela inventou. Ela não estava afim de mim? Pô, fala que não está afim de mim. Fala uma cacetada. Pô, ela não está namorando um traficante? Traficante cego. Já pensou? Não ia ter muito progresso, né? Mas aí, aí, eu fiquei triste. Pô, um mês. Que eu fiquei triste. Uma mulher chorava. Mas eu falei, graças a Deus que ela falou essa mentira. O que ela inventou. O que o pai dela falou. Porque não era uma pessoa... Certa, né? Para estar... Certa para... Para estar contigo. Para estar comigo, né? Então, então, é isso. É... Fazer do limão a limonada. Eu fui... Fui passado para trás, aqui em São Paulo. Eu queria estar em cartaz aqui no Teatro Itália. O cara me sacaneou. O que? E aos poucos eu descobri... O que que ele fez? Deixa eu beber aqui. Agora. O que? O cara que alugava o teatro? É. Eu liguei. O Teatro Itália era muito famoso, antigamente. Famoso, pô. Vou tentar resumir, porque o completo mesmo está no livro. Senão, ninguém vai comprar o livro. Não, é o seguinte. Me sacaneou. Falou que inventou que tinha gente na frente. E aí, me alugou. Dois meses. E aí, eu descobri. Ele é uma produtora. Que se ela fizesse 10% do que ela tinha me prometido. E aí, depois, eu descobri, Vilela. Que ela... Ela me levou para fazer propaganda do meu espetáculo numa casa de... Porque é Google Boys. Esses caras de... De trip, né? De trip de sunguinho, que as moedas põem a moeda. Aí tá. Aí, o cara que trabalhava para ela, deixou a escapulita. Pô, vai ser legal, né? Você faz o seu espetáculo, depois a gente entra com o nosso show. Falei, filho do amor. Caramba. Esse cara... O cara alugou para mim e para essa mulher. Ou ela está se aproveitando. Aí, eu ia uma reunião. Aí, eu tirei ela da jogada. Aí, eu falei, puta merda. Tá quase chegando na época. Como é que eu vou fazer para fazer a minha propaganda? É. Ah, menino. Chamei o meu amigo Robson Emílio. Mandei fazer cinco mil convites. E eu mesmo, eu e ele, fomos para... Tudo quanto é fila de teatro. O povo ficava... Quanto que eu... Não, não é... Eu quero que você vá lá de graça. Eu mandei colocar mil cartazes gigantes na cidade de São Paulo. Tive a sorte do Domingão do Faustão me chamar para o Sago de Risadas. Aí, eu participei e quando eu vi o Chico Pinheiro no Jornal do Meio Dia, chamando o Globocop... Putz, Globocop, cara. Liguei para a Globo, o Chico Pinheiro é de Belo Horizonte e me conheceu. Ô, Chico. Pô, cara, eu vi o Globocop. Quem sabe você não me chama para fazer uma reportagem falando sobre o trânsito em São Paulo, direto do Globocop. Pô, Margiela. Que ideia do cacete, cara. Ele comprou a ideia, então? Comprou? Ai, não. E aí, eu cheguei na Globo lá, o cara tinha me... Ah, eu vou fazer reportagem do Globocop, falando sobre o trânsito. O cara lá da Globo. Pô, cara, você não enxerga como é que você vai falar? Não, exatamente. Isso é graça, pô. O Vilela aí tá, né? Saímos do Campo de Marte, começamos a... Aí estavam, acho que, os titãs dando entrevista. Aí o Chico... Vamos agora ao nosso repórter olho vivo, o Margiela. Como é que estão os trânsitos? Aí eu tô lá, ao vivo. Olha, com um binóculo. Um binóculo, ou seja, um super cego. Olha, estamos aqui... Olha, puxa, no trânsito está realmente legal. Peraí, peraí, Chico, olha. Tem uma faixa ali. Ceguinho é a mãe, Teatro Itália, sexta, sábado e domingo. Pô, tava ao vivo. Não tinha como cortar. Não tinha como cortar, já fez a propaganda. Tá certo. Esse Magiela não é fácil. E aí, cara, aos pouquinhos, eu fui fazendo a propaganda. Liguei na produção da Hebe, ela já me conhecia, me chamou. E aí, aumentou. Só que não acaba isso, não. Vilela, na última semana, fiz de uma égua do diretor. Nos dois últimos dias da minha apresentação, da minha temporada, ele alugou, no mesmo dia, na mesma hora, o meu show, para uma companhia de dança. E aí? Ué. Você já tava vendendo ingresso? É. Como? Magiela, eu esqueci. Mas vai ser rápido a apresentação. Como assim? Rápido? Liguei, ela. Uma hora e meia de formatura, de dança. Nossa. Eu e o Robson, o Emílio, ele tá no Camargo e Magiela. O pessoal tá chegando e tá reclamando, tá querendo ser o ingresso de volta. Aí eu cheguei e subi numa escada, no quinto degrau. Falei, gente, olha, eu tô sendo um estelionado, tá sendo um estelionado, sou uma vítima. Por favor, eu garanto pra vocês que eu vou fazer um espetáculo maravilhoso, se vocês me esperarem. E eles esperaram, uma hora e meia. Poxa vida. Aí no início do espetáculo eu pedi pra eles aplaudirem eles mesmos, por terem sido tão generosos. E na plateia tava o doutor Nico, conhece o delegado? Não. O delegado Nico, um dos mais competentes, delegado do Brasil. Ele mandou uma viatura lá pra conversar com o cara, mas não tinha jeito porque ele já tinha alugado. E no outro dia foi a mesma coisa. Eu fui lá, expliquei o pessoal. Mas de qualquer maneira, foi uma temporada vitoriosa, apesar desse perrengue. Tá louco, cara. E, Mandíbula, o que o pessoal aí do chat tá perguntando? Cara, tem muita pergunta aqui pro Magela hoje. Que bom. E o pessoal tá falando de um... A gente começou a falar sobre a doença nos olhos. Sim. E ele falou que começou, que já criança enxergava muito pouco, certo? 10, 15%. É, mas o pessoal tá perguntando aqui se depois foi regredindo esse quadro ou se você perdeu a visão de uma vez. Não, eu até brinco pra dizer, foi tão lento que quando eu fui ver eu já não tava vendo. Porque foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A minha marca, eu ia no banheiro e olhava o contorno do azulejo. Dava pra eu ver aquele risquinho, aquele quadrado. Aí foi sumindo, foi sumindo. Inclusive, olha só a cronologia pra escrever o meu livro. Eu fui lembrando de datas. Acho que o que eu ia falar pro seu livro foi também um trabalho de lembrar de tudo, reviver tudo de novo, né? Eu lembro que eu estava vendendo loteria na cidade de Congonhas. Congonhas do Campo. Do Campo. Até o zero igual. Eu tava na ponte e com o radinho na mão, que eu era viciado em rádio. Morreu Elis Regina. Caramba. Dia 19 de janeiro de 82. Ou seja, eu tinha 24 anos de idade. Então, com 24 anos de idade, eu ainda enxergava um pouquinho, não usava bengala. Que, aliás, é outra coisa traumática. A maioria dos cegos que hoje são cegos e que enxergavam, teve dificuldade de assumir a bengala. Puro complexo. Ah, é? Porque na minha cabeça, a Vilela falou assim, ó, eu não vou usar a bengala, porque quem me conheceu enxergando, vai ficar com dó de mim. Olha que bobagem. Sendo que, com a bengala, depois que eu assumi a bengala, eu fiquei muito mais independente. Eu ia pro boteco sozinho, porque nem sempre as pessoas estão disponíveis pra nos ajudar. Então, tem muito deficiente visual que ficou cego e que ainda não usam a bengala. Ah, inventa um monte de discurso. Ah, não preciso, não, não sei o que. Mas é assim, depois tem que usar a bengala, sim. Porque senão fica muito dependente, né? Outra coisa que você enxerga, é escuro, é claro, é cinza, como que é? É, o povo acha que o cego vê preto. No meu caso, é como se fosse tudo embaçado. Até uns 10 anos atrás, eu ainda tinha percepção de luz, se a luz acendia, se apagava. Agora não, agora já foi pro saco completamente. Aí as pessoas falam assim, mas você não enxerga nenhuma sombra? O que que eu vou adiantar na minha vida vendo uma sombra? É igual o Caquinho, que é aleijado, você não anda nem um passo. Aliás, o Caquinho, ele é cadeirante. Aí o médico não sabe o que ele quer fazer. Ô, Caquinho, o seguinte, uma coisa boa é assim, você vai fazer uma caminhada de manhã. O meu colegiado vai fazer uma caminhada de manhã. Meu Deus. Uma vez eu fui falar pro Caquinho, você vai fazer sua apresentação? É bacana porque o palco é grande, você pode andar pra todo lado e falar, se eu conseguir fazer isso, você não precisa nem pagar o cachê. É milagre. Mas, Manjela, você falou que você vê... Então, mas não tem cor. É uma cor só? É, não, não, eu não vejo absolutamente nada. Mas eu, como já enxerguei, eu tenho percepção. Então, eu sei, se você descrever uma cena, eu sei, eu sei que o marrom, o marrom é próximo ao vermelho. Sei, sei. O laranja é parecido com o creme. Mas você falou que vê embaçado, né? É. Tá embaçado, mano. Tá embaçado. Compreendamente embaçado mesmo. Mas é embaçado pro escuro ou pro claro? É como se fosse uma explosão de luz? Mais pro claro. Ah, é? É, mais pro claro. Entendi. E o... Aconteceu, foi com o Jefinho, os caras não acreditaram que ele era cego. Não sei se foi o Afonso Paldia, que deu um tapa na cara dele. É. Pra ver se ele desviava, cara. O cara é cego mesmo, deu um tapa na cara dele. O Jefinho é impressionante. Eu não fiz muito show contigo, eu acho. Com o Jefinho eu já fiz bastante show. Ele sai num pau, assim, do show e pega a rua e desviando de buraco. É, entendeu? É incrível, cara. É um super cego. É. Agora o Dureza é as pessoas que não sabem lidar com a gente. Na Escolinha do Barulho, o Tonho dos Coros, o Rossini, ele e o Paulo Pioli lá da praça tem que passar por um curso de guiar cego, pô. Fica uma égua do Rossini. Sabe? É tipo uma... Vai passar assim numa porta. Você tem que lembrar que você tem um cego do lado. Não. Ele passava, ele. Ele passava e eu ficava... E eu ficava com um galo na testa. O Paulo Pioli, cara, nós fomos lá na... Comprar uma muamba ali na Santa Virgênia. Sim. Que pontaria, viu? Ele não errou um buraco. Eu... Era... Turci meu pé, bati até por uma gela. Foi mal? Foi mal? Não foi péssimo. Então, tem que ter essas manhas, né? Pra guiar o cego. A pessoa não tem... Quando vai numa festa, tem gente que coloca a gente do lado da caixa de som. Cego do lado de caixa de som, fica dez vezes mais cego. O cego tem o ouvido de cachorro. Então, quando você levar um cego pra uma festa, deixa ele o mais distante possível. Porque nós temos uma certa dificuldade em leitura labial. Porque quem enxerga... Pra estar o pau torando na caixa, você lê a boca dele, o que o cara tá falando. Mas como é que o cego vai ter... Aliás, eu não sabia... O Diogo que tá comigo ali, ele me falou que os jogadores de futebol, antigamente, né? A imagem não era tão precisa, não era com alta definição. Eles falavam palavrão, xingavam. Os cegoés estão tampando a mão assim, né? É, pra não ter leitura labial. É muito estranho, os caras ficam... Chega pro juiz e fala... Então, não sei o que... É, rapaz. Você fica só imaginando o que o cara tá falando, né? Parece que tá cutucando o dente com o palito. O que mais aí, Madíbala, que o pessoal tá perguntando? Ó, o primeiro, a gente recebeu um superchat aqui do Cozinha Sobre Rodas. Que ele falou, ceguinho é a mãe e aleijado é a... Aí, deu três pontinhos. E falou aqui, me chamo Irema, gaúcha e cadeirante. E com a ajuda do meu amado filho, criamos este canal para compartilhar nosso amor pela cozinha e mostrar a todos que, apesar das dificuldades, tudo é possível. Visite o Cozinhando Sobre Rodas. Fique com Deus. Cozinhando Sobre Rodas? Isso. Que legal, né? Que legal, mas que barbaridade, mano. Cozinha Sobre Rodas, né? É. Lá no Rio Grande do Sul, tu não pode... Olha, as mulheres gaúchas, se tu fizer um... Se tu fizer um desafio, olha, nós vamos conversar aqui cinco minutos. Tu não pode falar, né? Elas ficam mudas. Mas, diada, tu tem que vir aqui em casa, né? Olha, tem um chimarrão trilha legal, né? Ela fala, né? Eu sou apaixonado com o Rio Grande do Sul. Eu quero ainda fazer um espetáculo a caráter. É assim, com chapéu, bombacho, do jeito que eles... A tradição gaúcha. Eu gosto de sotaques. Até a cerveja deles, a Polar, tem uma cerveja só deles. Pode estar 45 graus que eles tomam chimarrão. Que coisa maravilhosa isso. É. Minha mulher é do chimarrão também. Todo dia tá no chimarrão, hein? E ela é paranaense, hein? Ah, lei de quente, que não é dente? É. É Marielle. Não, mas o sotaque é um negócio maravilhoso, né? Em Minas Gerais, Minas Gerais, a gente é mão de vaca até pra conversar. A gente compacta as palavras. Por exemplo, qualquer parte do Brasil, quando te encontra... Pô, Vilela, como é que estão as coisas, rapaz? Que legal estar aqui com você. Mineiro chega um pé do outro. Bão? Bão. Pronto. Já pronto. Quando você vai na praia pela primeira vez, você vê aquele mundo de água, aquele mundo de areia, você olha e fala que coisa de Deus, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. O mineiro, quando vai na praia pela primeira vez, que vê aquilo tudo, ele... NU! É só... NU! Pronto. Duas letras. Ô, Mandíbalo, você sabe o que o mineiro acha de nudez? É. Você não sabe? Não. É muito melhor nudez do que no nosso, né? No meu, no seu. Ah, e tem um negócio do mineiro? Só entendido agora. Não, eu entendi. Ah, tá. Deu uma atrasada, né? Deu um delay? Deu um delay aí. Deu um sanduíche, ish, ish. Mas o mineiro... O mineiro, assim, a menina liga pra... Ô, mineiro, você tá uma joia. Aqui, eu não posso falar com você, não, porque eu tô na roia. Tô na roia? É, tô na roia, é que ela tá... Ela tá com muita coisa pra fazer. Aí, e o mineiro tem um tal de aqui. Você sabe aqui? Como que é? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Fulano de tal, teve aí ontem? É? Então tá bom. Depois a gente se fala. Quando ela vai... Antes de ela desligar, a outra pessoa que falou... Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aí o papo vai... Agora, dependendo da entonação, aqui é fofoca. Aqui. Deixa eu te contar um negócio. Vilela teve aqui ontem. Encheu o rabo de cachaça. Saiu daqui tonta, igual uma égua. Eu falei, você já viu uma égua tonta? O cara falou, vi, minha mulher. Bebe com a égua. O mandíbula, ele parece um pouco o Tony Ramos ou é impressão minha? Não, é Tom Cavalcante. Falaram isso comigo. Sério? Eu acho que parece mais o Tony Ramos. Eu também acho. O que é de Tony Ramos? Que maravilha, é. Tony Ramos é um cara maravilhoso. Tanto no pessoal como no profissional. Aliás, o programa de televisão meu, Vilela, eu faço imitações de apresentadores. Só que todos, todos não enxergam. Então tem o Silvio Cego, o Fausto Cego, Macego Rezende. Como que eu uso o Fausto Cego? Ara Cega. Ara Cega. Ara Cega do ômega D. Minha amiga, meu amigo. Você que está com problema. Os seus problemas acabaram. É aposentado, pode comprar. É pensionista. Eu falo nos shows. Você já imaginou se a voz do GPS fosse da Araci? Nossa. A 200 metros, pode virar. A 400... Ia ficar esquisito, né? Total. E se o GPS fosse da voz da Solange, a Gaga de Léus? A do... A do... A do... A do... A do... Iis, passou. Cu, 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 cu. Acentuou. Iis, passou de novo. Não, legal se fosse a... Se a voz do GPS fosse da Darcy Gonçalves. Pô, cara. Sai com essa merda desse carro. Tá chovendo pra cacete, cara. Puta que... O trânsito é todo embocetado. Cara. Aliás, a... Igual, mano. A Darcy Gonçalves, sem palavrão, não é Darcy, né? Não, cara. Pô, cara. Não, porra. Uma versão family friendly. Né? Ó. A Darcy falando do stand-up de hoje. Pô, eu não. Esse grande filho da puta. Não precisa de falar palavrão no ar, caralho. O porro do cara leva aquela merda daquela criança e fica falando palavrão, cacete. Puta que... Quer dizer, ela falando palavrão e criticando quem fala palavrão. É fazer diferente, né? É. Manda aí, mandíbulos. Ó, tem muita gente, muita gente mesmo perguntando aqui. Põe em mim aqui. Pro Magela. Como que ele sonha? Olha, eu sonho de duas maneiras. Como eu já enxerguei, eu já sonho vendo. Mas como a luz já apagou há muito tempo, então a maioria dos sonhos já é sem enxergar mesmo. Mas eu já... Como já enxerguei, então eu tenho a memória visual. Ah. E filme você assiste com a descrição de cena também? É, tem áudio de inscrição agora. Agora tem as pessoas que não têm muita noção. Meu filho falou que devia existir no Brasil um curso Noção de Noção. Porque uma vez a pessoa me chamou pra ir no cinema, só que tava passando um filme em inglês. Nossa. Né? E... Falou, não, mas o filme é em inglês. Não, mas tem legenda, Magela. Ah, pô. Que bom. Tem legenda. Muito boa essa informação. É em braile, é legenda ou animal? Ô, meu Deus do céu. Não. E teve a outra e falou assim, não. Não, Magela, mas tem um intérprete de Libras. Porra, não fode. Então eu vou passar o tempo todo com a mão na mão da pessoa. É. É igual a... Magela, o dono daquele restaurante é um careca. Você me dá um tempo, uns dois dias, só pra eu ir lá. Abaixa a cabeça, só põe a mão. Só põe a mão na sua cabeça. Aí uma mulher falou assim, Magela, essa violência toda, você mora sozinha. Por que você não coloca um olho mágico na porta do seu apartamento? É, o olho tem que ser mágico. Tem que ser um olho milagroso. O lance de leitura em braile, todo livro tem braile ou não? O braile, ele é sempre bem-vindo. O braile é uma coisa maravilhosa pros cegos. Agora, a tecnologia tá tomando conta, você, através de um programa de voz, o celular, a Siri. Só que a Siri é meio surda. Uma vez eu fui mandar um recado pra Adela, que é produtora da Praça Nossa. Sim. Aí, cara, eu falei assim, ó, boa tarde, Adela. Você disse, boa tarde, Cadela. Não! Não! Não, não, não! Ainda bem que ela pergunta, não, cancelar. O que é isso? Eu preciso desse emprego? Então, o braile, ele é muito importante. Eu comecei a estudar no Instituto São Rafael, comecei o braile. Seis meses depois, o diretor chama minha irmã e fala que aquelas pessoas que enxergavam um pouco lá iam ficar cegos. E eu não, que eu ia continuar enxergando um pouquinho. As previsões do cara não se confirmaram. Eu fiquei cego e tive que concluir até a oitava série só em escola normal. E, aliás, foi engraçado um dia, quando eu fui no programa do Jô, e ele me deu de presente um versículo da Bíblia. Desse tamanho. Magela! Aí eu falei assim, ô, Jô, eu fico imaginando a Bíblia inteira. Se o cara morar numa kitnésia, ele vai ter que dormir em cima da Bíblia. Porque é desse tamanho um versículo. Você imagina a Bíblia inteira. Nossa! Porque é muito grande, né? Aí eu falei, não, é melhor o cara gravar DVDs. Igual o Cid Moreira gravou. Aí, beleza. Você ouve, não só você, você põe na caixa de som e mais pessoas ouvem. Então, assim, é tudo válido, tudo, mas o braile, ele sempre vai ser necessário. Mas, hoje em dia... O celular também, hoje em dia, veio pra ajudar, né? Não, cara, olha, tem uma... Até vocês que estão me vendo, gente. Chama Acessibilidade Apple. Tem quatro grupos de mais de mil cegos e tem um grupo de cinco pessoas, que são os administradores, que, de uma maneira generosa, gratuita, eles têm tutoriais. Se você colocar no YouTube, é Acessibilidade Apple. Esses tutoriais, Vilela, são de cegos independentes e ensinam vários aplicativos. Tem um aplicativo que lê rótulo, que lê dinheiro. Tem um aplicativo que você edita. Eu edito. Quando eu vou colocar meus vídeos... Aponta o celular pro dinheiro e ele te fala? Sim. Cara, que maravilhoso. Quando eu vou postar no Kawaii, ou no TikTok, ou no Instagram, eu mesmo edito. Eu tiro o final e o início. Eu edito. Então, tem o Google Tradutor. É uma infinidade. E pra achar os aplicativos? Não, aí você joga no App Store e eles acham pra você. Eu acho, Vilela, inclusive, que a Apple, ela tinha que fornecer pra esses administradores os iPhones, iPads, toda vez que saia um novo, porque eles trabalham gratuitamente pra Apple. Ah, é gratuito? Gratuito. Inclusive, eles gastam, eles arrumam patrocinadores. Então, eu acho duas coisas. São cinco administradores. Aí, a Apple tinha que dar o material e, por que não, um salário pra eles. Eles são muito generosos, Vilela. Eles te ensinam, assim, de uma maneira... Olha, eu tô com... Deu bug aqui no WhatsApp. Aí, o cara vai... Não, vamos fazer o seguinte. Você faz isso, aquilo e vai ensinando. São mais de mil cegos. Então, é muito legal. Quem não conhece ainda o que o cego faz, a tecnologia que a gente tá conquistando, coloca lá. A acessibilidade Apple. Tem mundo cegal, que é do Android, que também... Tem muitos grupos que trabalham e trabalham muito bem pra ajudar a todos os deficientes. Entendi. Fala, Mandíbula. Eu tô acompanhando o chat aqui. O pessoal tá gostando pra caramba da... Explica da aula, né? Que a gente tá tendo aqui. E manda umas perguntas aqui pra mim, tá? No meu computador. Beleza. Porque é uma coisa fora do nosso planeta, você parar pra pensar, né? Com certeza. Aí, eu vou ler mais um superchat aqui que a gente recebeu agora, do Bruno Shelby. Ele falou... Boa noite, Ilustríssimos. Venho reafirmar meus agradecimentos ao Vilela pelo excelente trabalho. Fiz um breve vídeo sobre cancelamento e usei alguns cortes da entrevista com o Flo aqui no podcast. Ficaria imensuravelmente grato se pudessem dar uma força ao meu singelo canal, Filosofando com Jack. Filosofando com Jack. Filosofando com Jack. Então, ficou aí. Está aí nosso jabá pro Filosofando com Jack. Ó, filósofo. Um abraço pra você do ceguinho. Um cego de olho no futuro. Ó, aí o João Paulo da Rocha, ele tava falando pro Magela contar a história do Agnaldo e a União. Isso é o seguinte... Não, porque é... Sempre onde tem um instituto de cegos, isso acontece no Brasil inteiro. O cego, quando vai em Santa Tereza, em Santa Tereza tem a União Auxiliadora do Cego com a entidade de cegos. Só que além da União, tem padaria, tem posto de gasolina, tem hospital. Só que o cego, quando vai em Santa Tereza, eles acham que o cego só pode ir na União Auxiliadora dos Cegos. E aí, uma vez, eu fui na casa do meu amigo, o Agnaldo, que morava lá. Aí, eu peguei o ônibus. Passa um tempo assim, o motorista para e grita lá na frente. União! Aí, eu tô quieto, né? Aí, ele grita de novo. União! Eu pensei, será que ele tá querendo que a gente grite? Faz a força! Sei lá, se é alguma moda que pegou no bairro, mas ele tava falando comigo. Ô, ceguinho, já chegou. Ué, já chegou? Será que ele conhece o meu amigo Agnaldo? Não falei nada pra ele. Chegou aonde? Na União, ué? Não, mas não vou descer aqui, não. Não! Como se eu tivesse falado em heresia. Não, vou na casa do meu amigo Agnaldo. Uai! Aí, ele arranca o ônibus pra ir embora. Niquel arranca o ônibus pra ir embora, um cara mal avisado lá no fundo. Oi! O motorista tá descendo o ceguinho no ponto errado aí, ó. Ô, ceguinho, pode descer que já chegou na União. Eu falei, ô, gente. Eu não quero descer na União, não, gente. Eu quero na casa do meu amigo Agnaldo. Aí, segue a viagem. Desce, sai, passageiro, entra, passageiro. Aí, notei que tava na hora de eu descer. Niquel, fui levantar pra descer. O cara que tava atrás de mim. Ô, rapaz, você vai descer no lugar errado, a União ficou lá atrás. Meu, mano. Ô, gente. Eu não quero descer na União. Só quero na casa do meu amigo Agnaldo. Deixa eu ir na casa dele. Aí, eu desci, o ponto 11 lotado. Claro, o motorista me deixou lá e arrancou pra ir embora. Niquel arrancou pra ir embora. Todo mundo ao mesmo tempo no ponto. Ô, motorista irresponsável! Tá esquecendo o ceguinho aqui, ó. O ceguinho deixou você no lugar errado, a União ficou lá atrás. Mas, se você atravessar a avenida, tá vendo aquela praca ali, ó? Ó, você pega o outro, você pega o outro 11 e fala com o motorista. Eu quero descer na União. Não esquece a senha. Aí, eu me ajoelhei e falei, gente, pelo amor de Deus. Eu, ô, gente. Eu não quero na União, não. Eu só quero na casa dos dois, aquele filho da puta do Agnaldo. Tanto lugar pra ele morar, gente. Eu tinha que vir aqui. Hoje, vamos fazer um acordo aqui, ó. Eu vou na casa do Agnaldo, acho que eu preciso falar um negócio com ele. Semana que vem, eu juro pra vocês que eu vim aqui. Nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. Aí, eu cheguei no prédio onde mora o Agnaldo. O porteiro já me conhece. Ô, Magento, você vem aí? Você vem na casa do Agnaldo, né? Falei, é? A cidade inteira tá sabendo disso. Se fosse segredo, não ia adiantar nada. É, o Agnaldo não mora mais aqui, não. Falei, não. Aí, é sacanagem. O Agnaldo não mora mais aqui. Você sabe onde é que ele tá morando? Ele tá morando em frente à União. Puta merda. Só falta empurrar, gente. Desce, cego. Vai pra União. Vai pra União. Manda aí, mandíbula. Eu mandei algumas aí pra você. Tem certeza? Tem certeza disso? Tem certeza. Olha só a baboseira, hein? Acho que não chegou, não, hein? Vai. Lê aí que não chegou ainda. Ah, beleza. Vou ler aqui. É o trânsito. É. Ó, o... É... A Artemis22... Quer que eu lê pra você, não? Me perdoe. A Artemis22, ela perguntou aqui, ó. Se possível, pergunte como veio a inspiração para escrever o livro, além, claro, do tempo sobrando na pandemia. Ah, não. Porque a inspiração foi o que eu disse, ó. Há 15 anos, eu comecei a escrever o livro. Travou as quatro rodas quando eu fiquei lembrando do meu pai que bebia, com medo que eu tinha dele agredir a minha mãe. Eu ficava lembrando dos preconceitos, de tanta coisa, aí travou, ah, não vou continuar, não. Aí, a pandemia foi muito triste, claro, no mundo inteiro, mas ela me fez um desafio. Por isso que eu falo no livro. É que esse livro chegou numa hora... Isso é coisa de Deus, velho. É um troço muito doido. Que é um presente muito bom pra você dar pra alguém que tá desempregado, pro patrão dar pros seus funcionários, agora de presente de Natal. Aí, agora eu vou escrever esse livro. Não vou me deixar me abater. Foi sofrido? Foi. Me emocionei. Chorei. O audiolivro, então, quando eu lembrei da mamãe, uma heroína, a mamãe, a minha mãe... Olha, eu não... Cada pessoa tem uma explicação pras coisas. A minha mãe, ela morreu de uma maneira, assim, ela ficou, assim, internada numa clínica porque as cuidadoras não estavam cuidando bem dela em casa. Aí, nós colocamos ela numa clínica muito bacana, atendimento 24 horas por dia. Só que, Vilela, ela passou um momento que ela não falava. E, pensa bem, os cinco irmãos cegos visitando ela. Ela não falando e a gente sem saber o que que ela... O que que ela... A reação dela. Cinco irmãos cegos? É. São de oito irmãos, cinco cegos. Caramba. Aí, ela me segurava, minha mão apertava. Eu sentia que ela... E eu fui o xodózinho dela, a brincar, me chamaram de gigelózinho, minha Conceição. E aí, quando ela morreu, há quatro anos, ela descansou. Com certeza absoluta, ela deve estar numa suíte presidencial, porque foi uma heroína maravilhosa. Minha mãe não tem explicado. Não, e antigamente a gente falava, mãe, separa do papai, só está sofrendo demais. Ele está falando um monte de coisa cruel com a senhora. Ele ainda vai agredi-la. Não, meu filho, isso é a cruz que Deus colocou na minha vida. Então, como é que eu vou dizer? Então, a minha mãe foi especial na minha vida. E talvez até essas questões de tê-la, de tanto amor, tanto carinho por ela, e eu dediquei esse livro para ela, com certeza, que talvez tenha me fortalecido mesmo, sem ela saber e sem eu mesmo saber de hoje me tornar humorista, apresentador de um programa de televisão. Gente, o senhor era ser radialista. Vilela, eu tive 11 vezes no programa do Jô. Eu trabalhava na Rádio Confidência. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma cirurgia em Cuba. Aí eu comecei a fazer pagode, para arrecadar dinheiro. Vai saber como é que tem gente sacana, Vilela. Antigamente tinha o caneco de chope, você lembra o festival de chope? Sim. A gente vendia o caneco. Aí eu comecei a fazer o festival de chope, eu consegui grana. Aí tinha uma mulher lá, Norman, eu lembro o nome dela, Norman. Ela falou assim, todo mundo me conhecia como Zé do Banjo. Pô, Zé do Banjo, está cobrando tanto pelo caneco, acho que ele está querendo colocar um olho azul, filha de uma régua. Caramba. E aí, menino, o Lilico, você lembra o Lilico da Praça? Tempo, tá bom. Ele trabalhava comigo na Rádio Confidência e ficou sabendo dessa possibilidade. Aí ele falou, Magela, você tem uma história de vida bacana, você é inteligente, você faz imitação, você não lembra? Pô, quem sabe você ir no programa do Jô? Você vai ter uma oportunidade, às vezes, de trabalhar na televisão e vai dar o número da sua conta e conseguir a grana? Ah, Vilela, eu me subestimei para o Jô 11,5, gente, para quem não sabe, não tinha internet, era uma audiência monstruosa. Eu falei, Lilico, você está gozando, está gozando mesmo, cara? É só celebridades que vai no programa do Jô. Não, eu vou falar. Um mês depois, me liga, o telefone toca. Imagina, aqui da produção do Jô, você pode vir semana que vem? Falei, semana que vem eu vou a pé, eu vou de bicicleta. E aí eu fui, Vilela. E foi, eu não sei se acontece com você, eu sou muito crítico comigo. Eu nunca acho que foi bom. Eu achei ruim. Mas foram 18 minutos de entrevistas. No outro dia, o telefone não parou de tocar. Outras emissoras me chamando. E nesse inteirinho, o telefone tocou, era o Ricardo Faria, o Cadim. O Ricardo Faria, Vilela, quando eu trabalhei na Rádio Confidência, eu não sabia escrever textos. Eu sabia decorar. Eu decorava. Eu vou, Magela, vamos fazer uma sátira, um programa de rádio? Vamos fazer um programa de rádio no palco. Você faz voz de velha. Vai ter o sanfona, o repórter fã e gago feito por um cego. As avós do Brasil, que é duas velhinhas. Aí eu vou, Cadim. Eu vou fazer, mas eu não sei escrever. Não, você decora. Eu escrevo, você decora. Beleza. Aí foi. Fizemos várias apresentações. Aí, Vilela, no programa do Jô, eu falei algumas coisas que aconteciam com o cego. Mas a maioria, textos do Cadim. O Cadim, muito gozador, no outro dia ele ligou pra mim, Magela, se não fosse os meus textos, sua entrevista teria sido uma merda. Ele falou brincando. Mas eu levei a sério. Ah, é? Pois eu vou mostrar pra ele que eu vou conseguir, não sei como, eu vou conseguir escrever um show inteiro sem nem usar uma vírgula. Aí quando eu falo que é coisa de Deus assim, aí vem na minha cabeça o nome do show. Cego, geralmente você escreve o texto todo. É, e depois vem o nome. Depois vem o nome. Ceguinho é a mãe. Porque o termo cego, ceguinho era muito pejorativo, doía no fundo da alma da gente, ceguinho. Aí foi ceguinho é a mãe. E aí, Magela, e o texto? Aí eu fui lembrando dessas... Falta de informação das pessoas que tratam cegos de uma maneira muito engraçada. Aí eu fui lembrando pela experiência de rádio. Eu fui pontuando com efeitos sonoros. Fui pegando outras histórias que aconteciam com outros cegos, amigos meus. E aí eu consegui fazer o espetáculo. Ceguinho é a mãe. Falei, eu vou convidar o Cadinho. Eu estreiei no teatro em Belo Horizonte. Cadinho, quero que você veja o meu espetáculo. Aí, Vilela, ele... Foi um espetáculo maravilhoso. E no camarim, ele veio me dar um abraço. Magela, que show maravilhoso, cara. Que espetáculo sensacional. Quem escreveu esse texto pra você? Ah, meu amigo. Eu arrepio sempre quando... Eu tirei lá de dentro, lá do fundo do útero. Fui eu. Mas tudo, o currículo, tudo. Fui eu. Ele me deu outro abraço, emocionado. Por isso que eu sempre falo, faço questão de... Eu agradeço o Cadinho por duas coisas. A primeira, por ter me dado a oportunidade de teatro. E a outra, por ter brincado comigo, falando que se não fosse os textos dele, minha entrevista teria sido uma merda. Então, eu devo a ele. Porque se ele não faz isso comigo, talvez eu tava decorando texto até hoje. E aí, as coisas foram acontecendo. Mas sua carreira de televisão, então, de certa forma, foi graças ao Jô, né? Aquela entrevista, a primeira entrevista do Jô, então. Foi. Agora, atenção para o corte. Vilela. Uma época, eu corria sempre atrás dos meus objetivos. Saía de Belo Horizonte. Teve um dia que eu fui seis lugares ao mesmo tempo. Eu andei de ônibus, andei de táxi. Eu andei de metrô. Pra levar o meu currículo, pra querer oportunidade. E eu sempre ia na Praça Nossa. E naquela ânsia, naquela vontade de participar da Praça Nossa. Foi um dia, na Vila Guilherme ainda, não era onde, agora em Osasco, né? Eu sei. E o Marcelo de Nóbrega, o Marcelo de Nóbrega que tem aquela risada característica. Ah! 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 Aí ele me chamou. Magelos, você vai fazer um... O pai dele é... Ah! 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 Aí ele falou, Magelos, eu quero fazer um teste com você. Que machinando. A casa deles, todo mundo indo junto, como deve ser. Aí o Marcelo de Nóbrega, Magelos, vamos fazer um teste. Aí eu falei, amor, que maravilha, meu Deus do céu. Só que ele chegou, o auditório, tem aquelas meninas que ficam lá, e elas recebem um cachê pra rir. E tem a menina que tem o texto de cada um, e sobe a plaquinha, sei lá, pra elas rirem. Ele falou o contrário. Gente, ó, agora vocês vão rir só se vocês acharem graça. Só se você achar graça, beleza. Aí tá. Eu falei, eu vou fazer parte do meu espetáculo, vou arrumar um negócio. Aí eu fiz, menino. Ele riu demais da conta. Ah! Ah! Aí o pessoal riu demais, demais, espontaneamente. Aí beleza. Pô, papai vai adorar, cara. Nossa, você na praça vai ser... Passou uma semana, nada. Duas semanas, nada. Três semanas. Eu falei, eu pensei. Eu já tenho know-how de cego. Ele não me chamou porque eu sou cego. Que isso, Magelos? É porque deve ter muita gente. Não. Então, foi, eu tenho certeza que ele não me chamou pra eu ser cego. Quando foi, não sei se foi a segunda vez que eu fui no Jô, o Carlos Alberto me manda chamar. Eu fui na sala dele. Magela, aquela vez eu gostei demais dos seus textos, mas eu fiquei muito grilado porque você sendo cego, eu achei que a crítica ia achar que eu estaria usando a sua cegueira. Assim como a Vera Verão, eles diziam achar que eu estaria usando a homossexualidade, mas eu vi você no Jô, eu quero ter você na praça. Foi aí que ele me chamou e eu fiquei mais de um ano na praça. E que bom que ele teve de nóbrega, que ele foi nobre em ter me confessado o que eu já sabia, né? Que em função de eu não enxergar. E por incrível que pareça, ainda tem muitos que acham que a gente tem muito mais limitação. É o que eu falo mais uma vez. Eu sou um bom profissional que, por acaso, tem uma deficiência visual. Exato. O grupo PSJB Limitada. Quero saber da emoção dele dirigir um carro no instinto pânico na Band. Ah, não. Foram duas vezes. O primeiro, na RedeTV, com a Sabrina no para-choque. Aquela amarrada no para-choque? É. Meu Deus. E eu dirigindo. O Bola ficou do meu lado. Ele ficou no freio, né? O carro de auto-escola ficou no freio. E eu no acelerador. Tanto é que tava um puta cheiro de borracha queimada. E eu ficava no volante. E o Bola ficava direto, direto, esquerdo, 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 esquerdo. E a Sabrina gritando igual a maluca lá na frente. E foi um pico de audiência. Aí, na Band, eles me chamam pra dirigir com o Bola no para-choque. Meu Deus. E o Bola gritando igual o maluco. Então, foi muito legal. Eu até aproveito a audiência. Porque no livro eu tô falando... Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que é gratidão. O Emílio fez uma diferença. Ele não sabe. Foi o primeiro programa a nível nacional que eu participei. Acabou o programa do Jô. Eu liguei. Era o Marcelo Batista, que trabalhava com ele. Era o Magelo, o Seguinho, que teve no programa do Jô. E ele me chamou. E a partir dali, quantas vezes eu vinha pra São Paulo sem marcar nada. Ia pra Jovem Pan. Pô, Magela, vem cá, Magela. E ele me convidava. Então, eu agradeço demais o Emílio. O Emílio é o Silvio Santos do rádio. É, do rádio. Então, assim, foi... Foi uma diferença. Ele é show de bola. Eu tive no pano um dia. E o Emílio não dá entrevista pra ninguém, né? Parece o Silvio Santos. Aí, um dia... Ô, Emílio. Você me dá entrevista. Pô, Magela não tem que dar entrevista, não, Magela. Pô, Emílio. Você não vai dar entrevista pra um cego? Pô, chantagem emocional, porra. Pô, eu não vou nem dormir, oi. Pô, para com ele. A gente pegou pesado também, né? Eu fiquei com vergonha. Depois, o Emílio tá brincando. Pô, Magela, porra. Cara, o cara é muito foda. Muito foda. O Emílio, ele tem uma atração... E ele tá na rádio até hoje. Eu nem precisava, cara. Ele tá porque ele gosta. Você vê que ele gosta de fazer o que ele gosta. Com certeza. O Emílio, cara, ele tem uma atração por pessoa diferente. Você vê o Zina, aquela vez. O Charles Henrique. Parece o seguinte. Tipo, ô Emílio, o que eu faço pra trabalhar no pânico? Pô, que distúrbio que você tem? Ele falou isso? Não, eu tô falando. Pra trabalhar no pânico, o cara tem que ser doido de alguma maneira. Não tem ninguém normal ali, ó. O Zuckerman é meio maluco. Cada história é doida. Então, cara, às vezes o programa tá meio morno e ele tira alguma coisa do nada da polêmica. Igual, cara, o Chico Anís fazia isso na Escolinha do Professor Raimundo. Se você jogar no YouTube, você já viu os palavrões da Escolinha do Professor Raimundo? Não. Bota lá, você vai ver. Porque ele, quando notava que a Escolinha tava meio fria, muito tempo de gravação... Rolando Lero, posso fazer uma pergunta? Posso sugerir um lugar pra você ir? Não, Amédio. Puta que pariu! Aí o pessoal... Acordava. Rachava de rir. Olha do cara aqui. Como é que pode, né? Aí o pessoal ficava aceso de novo e tinha um objetivo ali, ó. Outra coisa que a Escolinha do Barulho era uma falha e a Escolinha do Gugu também, tinha que fazer igual a Escolinha do Professor Raimundo. Ninguém sabia a hora que ia ser chamado. Na minha Escolinha, na minha Escolinha, assim, ó. Terceiro bloco depois da Fifi. Ou seja, se você sabia, tinha gente... O Castrinho dormia. O Castrinho dormia. Porque geral... Ele dormia em cena. O do Professor Raimundo, não. Tinha que ficar esperto. Tinha que ficar esperto, porque assim, a qualquer momento ele te chamava. Então você ficava aceso. Então o Chico Anísio é... É genial. Gênio, gênio. Não é insubstituível. Essa geração, gente. Silvio Santos, Jô Soares, Chico Anísio. Não vai ter outro. Eu também acho que não. Várias pessoas já contaram várias histórias aqui do Chico Anísio. Eu só fico mais fã, né, Mandíbula? A gente fica ouvindo, às vezes, a mesma história por mais de uma pessoa. A versão é demais. E o macete que o Chico tinha pra fazer as vozes? Uma voz ele fazia cinco. A Ney de Tobaté... A Ney de Tobaté... Alô, João Batista, Salomé, passou fundo. Presta atenção na voz. Aí, era a Ney de Tobaté. Alô, João Batista. Eu quero dizer uma coisa. No Jornal do Lobo, mudava só a inflexão da voz e o visual. Se você prestar atenção, o Professor Raimundo e o Canavieira. Era a mesma voz. Só mudava o bigode, que era branco e o outro preto. Palavras, são palavras, nada mais que palavras. E se você observar, a mesma voz do Professor Raimundo, ele fazia do... Como é que chama o deputado, gente? O Justo Veríssimo? O Professor Raimundo. Muito bem, vamos começar. Eu quero que o povo se expulga. Eu quero me arrumar. Ou seja, ele dava uma mudada. A mesma voz, ele fazia o Tavares. Biscoito. Muito bem, Nortadez. Então, ele tinha... Ele é um gênio. Ele tinha esses macetes maravilhosos, cara. A voz do Paim. Eu só dou com essa menina. E ele fazia mais ou menos a voz do... Deixa eu ver quem. A do... Do Nazareno. Calabar! Isso não é mulher. Ou seja, a voz dela... Ele fazia uma inflexão diferente. Eu não sei se é porque eu sou cego. E aí eu observo demais. É, eu nunca tinha pensado nisso. O áudio. É verdade, é verdade. Né? Cara. Ó, Drive Social Segurança Colaborativa. Mandou aqui, ó. Conheça o Drive Social. Aplicativo gratuito. Usado por mais de 200 mil motoristas. E entregadores em todo o Brasil. Crie o seu grupo de segurança. Com amigos. E tenha localização em tempo real. Botão de pânico. Câmara secreta. E muitos outros recursos de segurança. Disponível para Android. Não é pequena mandíbula. Isso aí. Olha que beleza, hein? Drive Social. Segura as... André Távora. Magela, qual a maior dificuldade de falta de acessibilidade que você já passou? O bem, são as de sempre, né? É buraco que tem para todo canto. Inclusive, em Belo Horizonte tem muitos lugares lá que eles botam um poste no meio da calçada. Como é que o cadeirante vai passar? O cadeirante, ele tem que ir para a rua. Corre um risco de ser atropelado. É. Né? Então... E outras coisas que são simples, que não só para o cego, não. Você já notou as extremidades da porta da frente do carro? A grande maioria é aquela quina fininha. Putz, é mesmo. Pedindo, pelo amor de Deus, você bater a testa lá. Então, você está apressado. Às vezes, você chega. A quantidade de gente que já socou a testa ali. O porta-malas de trás também. Por que não colocar as extremidades emborrachadas e arredondadas? Verdade. Quer ver outra coisa? Quina de mesa. Não, o quina de mesa... Pegar na cintura, assim. Não, o... Eu tenho até que falar uma coisa. Os apartamentos dos hotéis são todos adaptados para mim. Para me fuder. Eu achei que era um elogio. É. Você vai chegando, tem uma mesa de mármore maciça. E aquela quina fininha da altura da minha canela. Nossa. Parece que eles levaram um cego o dia que eles colocaram essa canela. Vamos colocar aqui. Da altura do cego, da altura da canela dele, para ver se ele volta e chega de dor. E aí... Beleza, né? Aí eu chego no banheiro do hotel. Shampoo e condicionador, tudo do mesmo tamanho. É. Como é que eu vou saber quem é quem? Cheiro é igual. É. Não, e quando o hotel é mais chique, tem três. Aí eu... Quando eu fui ver, não era nem shampoo nem condicionador. Era gel. Ah, não. Não, não. Não era gel. Não, não, não. Era shampoo íntimo. Bem que eu notei que depois de cinco minutos, meu cabelo ficou todo duro. Então, aí eu liguei para a recepção do hotel. Qualquer shampoo e qualquer condicionador, é tudo do mesmo tamanho? Aí não é fácil. O shampoo é o azul. E o condicionador é o amarelinho. Ah, bom. Agora sim. Agora você me ajudou muito com essa informação, filho. Uma égua. Eu sou cego. Além de cego, eu sou daltônico. É. O Valmir Furlan perguntou qual a dica, o conselho que o Magela dá para quem acabou de perder a visão. Eu sofri descolamento de retina por duas vezes há alguns anos e apesar de não ter ficado cego, é um risco sempre iminente. É você saber que já não tem jeito, mas é para você se cobrar mais e saber que você tem potencial para ter uma vez. Olha as coincidências, Davi. Eu estava em Londrina fazendo uma apresentação e um cara chegou. Pô, Magela, tem um cara que está pensando até em se matar porque ele era mecânico e ficou cego de repente. E ele está muito, ele está muito desesperado. Você atende ele aqui? Claro, chama ele. E eu comecei a conversar com ele e liguei o computador e coloquei no Skype. Coincidentemente, tinha um cego que ficou cego de repente. Ele trabalhava na Varig, em Brasília. E ele começou a conversar com esse cara e falou assim, olha. Olha, eu era, eu trabalhava de mecânico na Varig. Fiquei cego, fiquei desesperado, igual você está desesperado. Ficava só em casa, não queria sair de casa. Aí eu pensei, gente, eu vou ficar o resto da vida aqui no quarto? Aí ele foi aprender o braile, ele assumiu a bengala, ele começou a estudar. Aí ele falou, hoje eu estou com dois diplomas, hoje eu estou ganhando mais do que eu ganhava no tempo que eu trabalhava na Varig. Eu não me acomodei. Então, faça isso. Não deixa o seu problema tomar conta de você. Prove a você mesmo. Tanto é que as Paralimpíadas estão aí para mostrar para vocês. porque o cara, ele ficou paraplégico, o cara ficou cego. E é a Olimpíada que mais medalhas tem. Então, é isso. É porque a pessoa fala, se eu ficar cego, eu vou ficar inválido. Não é assim. Não se deixa bater. E olha, tem tanta coisa... Está mostrando meu livro aí? O meu livro, seguinho.com.br, onde você pode comprá-lo. Então, por enquanto, até o final do mês, que vocês vão ter essa oportunidade. Então, eu conto essas coisas que aconteceram. E eu estava fazendo um show, Vilela, para os meninos lá em Patinga, num shopping. E uma senhora me chamou, é meu filho. Ele está com 12 anos. E ele não quer assumir a bengala. Ele ficou cego. Eu queria que você falasse com ele. Chamei ele, antes do espetáculo. Dei a minha bengala na mão dele. Falei, ó... Ah, não, mas eu não preciso. Não, mas precisa sim. Não vem com ela. Não, porque você está falando com um cara que já teve esse complexo. Fiz um test drive com ele no camarim. E, ó... Assuma a bengala, que você vai ver como sua vida vai melhorar. Aí está. Doze anos depois, eu fui fazer show para a Uzi Minas. Uma palestra. E aí, eles falam... Magela, tem um psicólogo da Uzi Minas que queria falar com você. Falei, você é um psicólogo? É. Aí, quando eu cheguei na primeira fila, ele começou a conversar comigo. Falei, Magela, você lembra? Alguns anos atrás que... Você se apresentou no shopping. E tinha um menino lá que não queria assumir bengala. E que você conversou com ele. A bengala... A bengala... Lembro, claro que eu lembro. Sou eu. Poxa, que legal. Ele estava... O psicólogo da Uzi Minas, em Patinga. Ele assumiu a bengala. Não que por minha causa ele se formou, não. Mas, de qualquer maneira, ele falou que, a partir daquele momento, ele assumiu a bengala. Ficou muito mais independente. E... E é isso que eu falo no meu livro, gente. Em Uberlândia... É muita coisa, Bilela. Em Uberlândia, eu acabei de fazer a minha apresentação. Eu sempre tiro foto no final da apresentação. Veio uma... Uma jovem, deve ter uns 20 e poucos anos. Magela, chorando. Eu posso te dar um abraço? Claro que pode. Aí falou, olha, eu estou com depressão. Eu estou fazendo terapia. E esse seu espetáculo valeu por várias sessões. Nossa, Magela. Que tapa de luvas que você me deu. Eu estou com depressão. Para que eu estou com essa depressão? Eu prometo a você que, a partir de hoje, eu vou ver as coisas de outra maneira. E, então... E essas coisas, eu fico muito feliz de que aconteça. Que bom que eu estou levando um otimismo para as pessoas, né? Então... Com certeza. E, Magela, obrigado pelo papo que a gente está tendo agora. E, como você já é ouvinte do nosso programa, você sabe que eu sempre termino o programa com três perguntas que eu faço para todo mundo. E você não vai escapar disso. Sim. A primeira pergunta é... Olhando para trás, já que a gente está celebrando aqui sua carreira... Celebrando sua carreira e sua história de vida, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil para você, Magela? Foram os momentos, que eu falo no livro autobiográfico, que você, sabendo do seu potencial e tudo, e, de repente, as pessoas jogando para trás, para trás, para você ser cego, colocar moeda no seu bolso, não querer te receber por você ser cego. Os empresários tiraram aquela conclusão precipitada, né? Vou ficar cego, vou ficar inválido. Ele não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Esses momentos, então, que... Mas que é o que eu falo. Foram os piores, mas de qualquer maneira, é... Como é que eles falam? O tropeção te leva para frente. Que não te mata, te fortalece, né? É. E... A gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo, né, Magela? Sim. Mas esse vídeo vai ficar aqui para sempre. Vai. E o pessoal que voltar aqui pode saber, querer saber quais são as últimas palavras de Geraldo Magela. Ah, eu acho que, assim... É... Não desista nunca. Não desista nunca. Não pare. Porque quem para, não só para. Damacharré. Exatamente. E tem alguma dúvida? Alguma questão? Eu queria só saber quantos... Tem quantos anos que você tem em 36 anos? Agora 38. 38. 38 é o primeiro ano que eu estou fazendo 38, né, Mandíbula? Ano que vem. É verdade. Ano que vem a gente vai para 39 e mantém no 38? Ah, vai para 39, né? Não para 39, senão fica feio, né? Aí depois pode parar um tempo também. E o Diogo Portugal veio aqui antes de a gente encerrar e contou uma história contigo. Não sei se você está lembrado que ele tinha... Mas claro que não. Aliás, três histórias. Eu vou contar do Diogo, mas tem três. Que o Marcelo Adinei também fez uma mancada. Também? Marcelo Adinei também. Quer que eu conto, não? Quero, claro. Não. O Marcelo Adinei lá no... No... No Renascense. Tá. Tinha sete humoristas para o Magelo. Só 12 minutos para cada um. Beleza. Só que os humoristas, quando está chegando 12 minutos, dão uma piscada na luz. É. E eu não enxergo. Aí ficou aquele voo cego, né? Aí eu falei, Adinei, você me avisa. Ou você, você me avisa, tipo... Tá na hora, Magelo. Ele esqueceu que eu sou cego. E eu estou lá 12. Eu falei, já tem mais de 12. Aí tá, 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 tá. Ninguém me... Já deve ter mais de 15. Aí o pessoal começou a rir. Falei, peraí, gente. Eu não concluí a história que eu... O Adinei deu um toque assim no meu ombro. O Adinei, beleza? Já deu 12? 20. Deu 20. É porque ele tá me fazendo sinal. Sinal. E eu não enxergo. Como é que eu vou saber, gente? O Diogo. O Diogo lá em Curitiba. Aí me pega no aeroporto. Depois vai me levar para o restaurante. E ele tinha uma Hilux, um carro alto. Ele desceu. Ele parou o carro para o restaurante e desceu. Desceu. E eu desci também do outro lado. Só que eu desci. E cadê o Diogo? Deixou lá. Deixou lá e foi embora. E aí passou uns 5 minutos. Eu falei assim, mas eu não sabia que esse carro é tão grande assim para dar essa volta. Demora tanto assim. Aí do nada... Ô, Magela! Ô, Diogo! Você ficou aí! Fiquei, Diogo. Eu não sei se você tem essa informação. Saiu no diário oficial. Eu sou cego. Pô, cara. É porque você tá num ponto cego. Então eu tô num ponto certo. É o meu ponto cego. Ô, meu. Ele é muito duro. Cara, o Diogo é o cara mais esquecido, mais atrapalhado que eu conheço nesse ponto aí. Não, o Oscar. Mostraram uma foto para ele da filha dele e não reconheceu. Não. E o do carro? Ele tá dirigindo um carro com o Oscar filho. Para um carro do lado. O rádio do carro do lado tava alto demais. E aí ele quis abaixar. Abaixar o volume do carro. Do rádio. Só que eu... Era do rádio do carro. Ô, Diogo. O que você tá... Não, eu tô abaixando e não abaixa? Ô, Diogo. Não abaixa porque o som tá no carro do lado. Meu Deus do céu. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode. Que a Duda mandou no grupo dos nossos membros no Telegram aqui. E aproveitando que a gente tá falando dos humoristas... Só uma coisa. Era a história do Adneto, o Diogo e o outro. Você ia contar ou não? Ah, não. O Fábio Pochá. Fui no... Depois você conta. Só você admirar do Fábio Pochá. Conta agora? É. Aí, ó. Não, amanhã. Você vem aqui. Você vem amanhã. Não. No Serginho... Fala, garoto, garota, garoto. Japão. Aí ele entrou. Eu segurei assim. Eu segurei o braço do Fábio Pochá. E ele me levou, sentamos, dei entrevista. Aí, no final, começa a tocar a banda e sai todo mundo, né? Aí foi saindo um por um, um por um, um por um. E eu cego lá e... Aí passou eu sozinho. Fiquei sozinho lá. Aí o Fábio falou... Pô, cara. Eu esqueci de você. Eu falei, você acha? Então, que durante o programa eu comecei a enxergar, enxergar, enxergar. Aí, no final... Eu falei, eu posso pedir música no Fantástico. Três malucos esqueceram. Diga, mandíbula. Vai. A Duda mandou uma mensagem aqui. Ela falou pra perguntar pro Geraldo se hoje em dia ele fica com medo de fazer piada até com a própria deficiência, por causa do politicamente correto. Ah, gente, olha. Eu acho politicamente correto. Isso é uma coisa muito exagerada. Tem casos e mais casos. Eu... Eu... É uma pena. No tempo dos... É uma pena, mas tem coisas que foram até necessárias. Porque tem... Tem gente que não tem bom senso. Passa dos limites. Então, tem que ter bom senso, sabe? Então, assim... É... Por exemplo, essas coisas agora que... O LGBT... E eles falam assim... Uma linguagem todes... Eu acho que não há a necessidade. É porque, assim... Já tem a linguagem certa, essa coisa toda. Então, o que a gente tem... E eu falo isso... Por favor, vocês que levantam essa bandeira. Não fiquem com raiva de mim. Mas, por eu ser cego, eu acho que nós temos que sobressair, não por um protesto, por uma faixa, por passeatas. É pelo nosso talento, mostrar mais a nossa aptidão, não desistir dos objetivos e fazer o que eu faço. Fazer de cada dificuldade um desafio. Foi isso que eu me pautei. Igual eu falo. Na minha época, cego era pedidor de esmola na época. Eles achavam isso. E eu não. Eu não fiquei só... Ah, cego, eu sou isso, aquilo. Eu cego, eu sou... Não, eu tirei disso um desafio. Então, é o politicamente correto, está politicamente incorreto, mas as pessoas têm que ter realmente bom senso. É isso aí. Obrigado, Magela. Eu quero agradecer... Eu sou o seu fã. É, assim, impressionante como é que você conduz bem, né? E... Eu não falei ainda, gente, mas eu tenho um livro. Cadê o limão? Está aqui, ó. Olha aqui, gente. Gente, ó, um cego de olho no futuro. Você que é empresário, é um ótimo... Compre uma cota aí de 50, 100 livros. Onde? Vai ser um... Ó, seguinho.com.br. Vamos deixar na descrição também. Isso, seguinho.com.br. Eles, agora no final do mês de novembro, eles vão ficar prontos. E o audiolivro também. Então, mas de qualquer maneira, você já manda o seu e-mail. Presente de Natal. De Natal, pô, mas é muito legal. Essas dicas que eu dou de... O Merchangela, né? O marketing pessoal. E dando os toques mesmo pras pessoas, né? Quanto mais você se especializar, se qualificar, mais chance você vai ter de realizar os seus sonhos. É isso aí. Obrigado, Mandíbula. De nada. E você que está aí, se inscreve e curte esse vídeo agora. Agora, hein? Agora. E vai no canal do Magela lá. Magela Seguinho no YouTube e no Instagram. Como que é? Magela Seguinho? Magela Seguinho no YouTube. Tem entrevistas muito bacanas, muito divertidas. Eu estou tentando completar 100 mil seguidores. Quem sabe os seus seguidores vão... Vamos lá. Siga o cego. Quem consegue o cego, pelo cego será perdido. E o Instagram também é Magela Seguinho. Tá certo. Fiquem com Deus e comam jujuba. Até mais. Tchau. 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 Tchau.